Artigo 132, Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater e analisar os prós e contras do novo ensino médio ou de tempo integral da rede estadual a partir da escuta da comunidade escolar e dos profissionais da educação, bem como para encaminhar as deliberações ao governo do Estado e a equipe de transição do governo federal eleito para tomar posse a partir de 1º de janeiro de 2023. A presidência informa o recebimento de ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento 11.583 de 2022. Cadê a parte de votação de requerimentos? Que é antes da audiência. Passa-se a terceira fase da terceira, da primeira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos da comissão. De autoria do deputado Betão, requerimento de comissão 3.564 de 2022. Deputado, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação um pedido de informações sobre quais critérios foram usados para a construção da orientação DGEP-SGP01 de 2022, que altera o artigo 11 da Resolução S.E.E. nº 4.773 de 2022. Os relatos dos profissionais da educação e a nova redação da resolução abrem brecha para tratamento diferenciado em servidores e geram dúvidas sobre as possibilidades de composição das aulas em mesmo turno ou em turnos diferentes. Requerimento de comissão 13.566, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação pedido de informações sobre quais critérios foram usados para a construção da orientação 01 de 2022, que altera a resolução 11, o artigo 11 da Resolução 4789 de 2022. Os relatos dos profissionais da educação e a nova redação da resolução abrem brecha para tratamento diferenciado entre os servidores e gera dúvidas sobre as possibilidades de composição das aulas em mesmo turno ou turnos diferentes. Isso porque há uma mudança da expressão obrigatoriamente para prioritariamente, mas não há uma explicação de como será feita essa escala de prioridade. Requerimento 13.586, de 2022, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado à Polícia Civil em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja investigado e apurado com urgência os atos de violência patrimonial, simbólica e política que ocorreram na madrugada do dia 29 de novembro na Escola Municipal José Silvino Diniz, no bairro Solar da Madeira, em Contagem. Requerimento 13.598, de 2022, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado ao Ministério da Educação, pedido de providências para que seja revertido integralmente os cortes impostos pelo Ministério da Educação às instituições federais de ensino, anunciado no dia 28 de novembro de 2022, bloqueando 244 milhões de reais, sendo que, ao todo, o corte é de ordem de 1,68 bilhão para a pasta. Os requerimentos serão votados em bloco. Os colegas deputados e a deputada que discorda, por favor, se manifestem ao chat ou pelo microfone. Na manifestação em contrária, os requerimentos foram aprovados. Passo à presidência dos trabalhos ao deputado Betão para votação de requerimentos de minha autoria. Boa tarde a todas e todos. Requerimento de comissão número 13.582, barra 2022, a deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja formulado, vote congratulações com o Conselho Regional de Psicologia pela posse da diretoria para gestão 2022-2025 da autarquia. E requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Conselho Regional de Psicologia. Da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação o pedido de providências para que autorize o ensino médio regular no período diurno, com modalidade exclusiva para os alunos da Escola Estadual, ao doutor José Roberto de Aguiar, de contagem, conforme encaminhamento da visita técnica realizada na mencionada Escola em 28 de 11 de 2022. Da deputada Beatriz Serqueira, pedido de providência para que seja acatada integralmente a recomendação emitida pela Defensoria Pública do Estado anexa com as seguintes medidas. A, que seja suspensa a sessão de audiência pública convocada para o dia 7 de 12, na qual não será permitida a participação oral e debates efetivos e democráticos com a sociedade civil, ou, alternativamente, que seja utilizada essa data como primeira audiência para apresentação da proposta por parte do governo. B, que sejam designadas várias datas de audiências públicas organizadas por eixos ou temas para que seja possível a efetiva participação popular no processo. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento da comissão que seja realizada a audiência pública para debater a continuidade das discussões e encaminhamentos da audiência pública realizada na 47ª Reunião Extraordinária da Comissão em 29 de 11 de 2022, que discutiu a proposta do governo do Estado relativa à implantação de parceria público-privada na formação e profissionalização dos adolescentes em cumprimento de medidas no sistema socioeducativo, bem como para ouvir os familiares dos adolescentes. Da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada ao governador do Estado e ao secretário do Estado da Educação pedido de informações sobre A, as condições de segurança nas escolas da rede estadual de ensino e ou se foi realizado algum diagnóstico geral, especialmente as escolas que utilizavam o Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial da empresa TBI Segurança, cujo contrato com o Estado foi cancelado em 2019. B, as medidas de atuação deste órgão nas situações de violência no ambiente escolar ocorridas contra os alunos e profissionais da rede estadual de ensino. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação pedido de informações sobre os motivos da exoneração da servidora, a senhora Daniele Gonçalves Borer Andreata, do cargo de diretor escolar da Escola Estadual Reverendo Rafael Leonor, situada no município de Amores, através do ato nº 2.157, barra 2022, no Jornal Minas Gerais, de 26 de 11 de 2022, já que a referida escola foi destaque na terceira edição do Prêmio Gestão da Superintendência Regional de Sino de Governador Valadares. Também da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à Governadoria do Estado e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedido de providência para ser suspensa a tramitação do processo licitatório de parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa para construção, implantação e operação do sistema socioeducativo em Minas Gerais. Nós vamos suspender aqui a reunião por alguns minutos, por favor. A gente está tentando. A gente está tentando. Vê se o Cleiton pode entrar. Não, 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 não. Está sustentando. Ou o deputado quer destacar, senão nós vamos votar em bloco. Você quer destacar algum requerimento. Não há pedido de destaque. Então, os deputados e deputadas que discordam, favor se manifestar ao microfone ou pelo chat. Aprovado todos os requerimentos, devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Nós vamos refazer a votação dos demais requerimentos também. O nosso quórum de votação é constituído pelo deputado Betão, deputado professor Cleiton, deputado Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão 13.598, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhada ao Ministério da Educação, pedido de providências para que seja revertido integralmente os cortes impostos pelo Ministério da Educação às instituições federais de ensino, anunciado no dia 28 de novembro, bloqueando 244 milhões, sendo que, no total, o corte é da ordem de 1,68 bilhões. Requerimento de comissão 13.586, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado à Polícia Civil em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja investigado e apurado com urgência os atos de violência patrimonial, simbólica e política, que ocorreram na madrugada do dia 29 de 11 de 2022, na Escola Municipal José Silvino Diniz, no bairro Solar do Madeira, em Contagem. Requerimento de comissão 13.564, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações sobre quais critérios foram usados para a construção da orientação 01 de 2022, que altera o artigo 11 da Resolução 4773, de 2022. Os relatos dos profissionais da educação e a nova redação da resolução abrem brecha para o tratamento diferenciado entre os servidores e gera dúvidas sobre as possibilidades de composição das aulas em um mesmo turno ou turnos diferentes. Requerimento de comissão 13.566, de 2022, e a autoria do deputado Betão, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre quais critérios foram usados para a construção da orientação 01 de 2022, que altera o artigo 11 da Resolução 4789, de 2022. Nós também faremos a votação dos requerimentos em bloco. Consulto se algum colega parlamentar quer destacar algum requerimento. Não tendo destaque, votaremos em bloco. Os deputados que discordam, por favor, se manifestem ao chat ou pelo microfone. Não há manifestação em contrário. Os requerimentos foram aprovados. Eu convido o deputado Betão e o deputado professor Clayton para, junto comigo, assinarmos um requerimento de manifestação de pesar pelas mortes das professoras, esse massacre que aconteceu em Aracruz, e da estudante também vítima desse assassinato em Aracruz. Manifestação de pesar e solidariedade às comunidades escolares pela morte e pelo assassinato das professoras e da estudante, estudante Selena, de 12 anos, e às professoras Maria da Penha, Sibeli e Flávia, para que nós assinemos juntos e aprovemos uma manifestação de pesar e solidariedade às comunidades escolares de Aracruz, no Espírito Santo. Em regime de votação, os deputados e a deputada que aprovam esse requerimento, por favor, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Antes de nós, inclusive, iniciarmos as atividades da nossa audiência, desde a primeira atividade da Comissão de Educação desta semana, nós trouxemos as fotos das professoras e da estudante assassinadas em Aracruz. E nós estamos fazendo isso porque, primeiro, que o exercício da memória é um ato importante para que nós tenhamos justiça e contra o esquecimento. segundo, que esta ação em duas escolas em Aracruz teve um claro objetivo de matar professoras. Onze professores, pessoal, foram atingidos por tiros, sendo que três professoras foram assassinadas e temos colegas e crianças que estão internadas. Então, para que nós iniciemos essa atividade, eu gostaria de convidar todos nós para que nós também prestemos a nossa homenagem às comunidades escolares de Aracruz, à nossa empatia, à nossa solidariedade e o nosso compromisso de lutar por uma escola que seja o lugar da paz, que seja o lugar do encontro, do afeto, do direito. E, ao fazermos essa homenagem também, nós estaremos dizendo que nós não toleramos o ódio, o nazismo, o fascismo, como uma escola municipal de contagem foi vítima na madrugada, de anteontem para ontem também. Então, eu queria convidar todos nós para prestarmos àqueles que se sentirem à vontade, a prestarmos uma homenagem às comunidades escolares, às famílias das professoras e da criança assassinada em Aracruz, fazendo um minuto de silêncio. Obrigado. Selene, Sibeli, Flávia Maria da Penha, Presente, Presente, Presente. Deixei mais uma vez a nossa homenagem e o nosso apreço, apoio às comunidades escolares. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Bem, então, nós iniciaremos agora, vamos passar para a nossa fase da audiência e agradecer a todo mundo que se organizou para que nós estivéssemos aqui. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Nessa audiência, nós vamos fazer um balanço do ensino médio de tempo integral aqui no Estado de Minas Gerais. E, ao fazermos esse balanço, vamos construir sugestões para o governo do Estado e para também a equipe de transição do governo federal. Nós temos convidados conosco, profissionais de educação, famílias, jovens que estudam ensino médio de tempo integral. Então, essa audiência foi construída numa perspectiva de fazer esse balanço a partir da realidade que as pessoas estão vivendo nas suas comunidades, nas suas escolas. A Comissão de Educação já visitou algumas escolas da região metropolitana que tem o ensino médio de tempo integral produzindo documentos e relatórios e procedimentos a respeito que também já demonstram o que as comunidades escolares querem. Então, essa audiência comporá também essa série de ações que nós temos tido enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia no debate sobre o ensino médio de tempo integral e as mudanças, alterações que são necessárias. Então, nós vamos compor uma mesa. Nós já combinamos previamente que nós teremos muitos convidados e convidadas dessa audiência. Então, nós vamos combinando que a gente vai fazendo uma composição de mesas aqui ao longo da audiência. Quero convidar para estar conosco Denise de Paulo Romano, que é professora e coordenadora-geral do SINJUT, Minas Gerais. Convidar para compor a mesa conosco também Maria Cláudia da Silva Lopo, coordenadora do ensino médio integral, da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o Igor Alvarenga Oliveira, que é o secretário de Estado. Também bem-vinda, Cláudia. Convidar Diego Severino Rossi de Oliveira, economista e coordenador técnico do Diese, para estar conosco também. Bem-vindo, Diego. Quero registrar a presença, está aqui no auditório conosco, o vereador, presidente da Câmara Municipal de Maravilhas, Félix Pereira. Cadê o vereador? Bom, estava aqui conosco até agora há pouco, registrar a presença dele aqui conosco, e também registrar que nós também contamos com a presença virtual do vereador de Viçosa, que está aqui conosco, professor Bartomélio da Silva Martins, que, inclusive, nós realizamos uma audiência pública sobre a situação de uma escola estadual, lá de Viçosa, que enfrenta problemas com o novo ensino médio de tempo integral. Então, agradecer, parabenizar pelo trabalho parlamentar e agradecê-lo pela presença aqui conosco. Nós vamos, então, fazer a primeira composição dos demais convidados aqui da mesa. Quero chamar a Ivana Martins, diretora da Escola Estadual Vinícius de Moraes, para estar conosco. Seja bem-vinda, Ivana. Convidar a professora da Escola Estadual Moacir Cândido, Rosilene Ferreira da Silva. A Rosilene está conosco virtualmente. Seja bem-vinda, Rosilene. Convidar a professora da Escola Estadual Neuza Pimentel, Lídia Vasconcelos Carneiro de Barros. A Lídia também está conosco virtualmente. Seja bem-vinda, Lídia. Convidar para estar conosco também Eduardo Moraleida Gomes, professor da Escola Estadual Governador Milton Campos. Bem-vindo, Eduardo. Milton Campos talvez tenha sido a primeira escola que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, em que a questão do ensino médio de tempo integral já havia sido abordada. A comissão visitou a escola que se localiza aqui, em Belo Horizonte. convidar agora para compor a mesa conosco Rosilene Cristina Mendes dos Reis, que é professora da Escola Estadual Ana de Carvalho. Acho que a Rosilene está conosco também virtualmente. Exatamente, está conosco virtualmente. Bem-vinda, Rosilene. Convidar o Fernando Esteves, que é professor da Escola Estadual Tito Fulgêncio. Bem-vindo, Fernando. Convidar para compor a mesa conosco também Leonardo Antônio Muniz, professor da Escola Estadual Milton Campos. Convidar para compor a mesa conosco Ana Carolina Macedo Nascimento, que é aluno da Escola Estadual Moacir Cândido, da Chapada Gaúcha. A Ana está conosco virtualmente, não é isso? Convidar para estar conosco também José Edmundo Simões, que é aluno da Escola Estadual Cândido Showa. Está conosco virtualmente? Está conosco virtualmente. Convidar a professora da Escola Estadual, Vinícius de Moraes, Michele Fonseca. Bem-vinda, Michele. Convidar para estar conosco... Zeneide, professora da Escola Estadual, professor Oswaldo Franco. Cadê a Zeneide? Zeneide Faria Soares. Bem-vinda, professora. Convidar também para estar conosco a mãe de aluno da Escola Estadual, professor Oswaldo Franco, Maria Aparecida Alves Barbosa. Bem-vinda. Está conosco virtualmente também a professora da Escola Estadual Barão de Gorutuba, do município de Janaúba. Bem-vinda, Luzia. Luzia está conosco virtualmente. Também conosco virtualmente, Manuel Rodrigo de Oliveira Júnior, professor. Bem-vindo, Manuel. Ele está conosco virtualmente. Sara Gomes Martins, estudante. Ela está conosco virtualmente também. Bem-vinda, Sara. Está conosco também Eduarda Freire, aluna da Escola Estadual Tito Fulgencio. Cadê, Eduarda? Bem-vinda, por favor. Aperta aqui que cabe. O Henrique está conosco. Henrique Nogueira está aqui conosco. Henrique Nogueira, estudante. Venha para cá também compor a mesa conosco. Bem, então, nós vamos dar início às nossas conversas, às nossas conversas, não, ao nosso diálogo, à nossa escuta dessa importante audiência pública. Nós estamos realizando com um balanço das políticas relacionadas ao ensino médio de tempo integral. Agradeço a todo mundo que se mobilizou. Eu sei que o horário não é um horário bom, porque é um horário que compete com muita coisa, com o dia a dia de trabalho. Mas nós vamos aqui nos esforçar para fazer uma grande audiência, de modo que a gente saia daqui com resultados que dizem respeito às necessidades das comunidades escolares. Lembrando que, pelo chat, as pessoas podem participar durante toda essa audiência. Me permitam, antes de nós começarmos a escuta das nossas convidadas e convidados, talvez nós poderíamos iniciar com a apresentação do Diego. Vou sugerir começar pelo Diego. Diego do Diez, ele fez uma avaliação de infraestrutura, que pode ser relevante para os nossos debates, porque esse foi um dos pontos que nós identificamos em várias visitas às escolas. Um dos problemas estruturais é a falta de estrutura que nós vimos em várias escolas para comportar uma jornada inteira, manhã e tarde, na escola. Inclusive, das três visitas mais recentes da Comissão de Educação, duas disseram respeito a isso. Nós vimos de forma muito nítida. Então, eu vou sugerir que a gente comece apresentando esse estudo e vamos alternando. Aqui a mesa presencial com a virtual. Eu vou sugerir, Cláudia, que se a secretaria puder também fazer esse processo de escuta, porque eu acho que a importância do convite aqui da secretaria é para que ela participe do processo e a gente veja os encaminhamentos. Pode ser? Aí a gente vai fazendo a escuta conjunta aqui. Mas, antes, então, da apresentação do Diego, do Diez, eu quero só compartilhar com todo mundo que está nos acompanhando. Tem vários profissionais da educação aqui, tem vários que acompanham virtualmente pelas redes da Assembleia. A Comissão de Educação, na semana passada, realizou uma audiência para debater a resolução do quadro de escola, a resolução 4.789, de 2022. Notadamente, um conflito que nós estamos vivendo, que é com a novidade do artigo 11, em que estabelece a distribuição das aulas num turno único. O deputado Betão, inclusive, hoje apresentou e foram aprovados dois requerimentos a respeito disso. Na semana passada também havia sido aprovado requerimento da comissão. Há problemas. Nós avaliamos que centenas de profissionais de educação serão obrigados a exonerarem de cargo, caso persista essa obrigatoriedade. Então, nós estamos no esforço, o Sindhute já tem tratado disso com a Secretaria de Estado da Educação, mas nós aqui na Assembleia também nos somamos a essa mediação para resolver. Não pode a gente fazer uma regra que faça com que as pessoas tenham que perder parte do seu trabalho. Então, nós conseguimos aqui uma mediação e o prazo para a distribuição das aulas, que era até hoje, está prorrogada até o dia 9 de dezembro. A prorrogação é para a gente tentar uma mediação que consiga resolver o que nós estamos enfrentando. Então, eu quero agradecer as lideranças do governo, na pessoa do deputado Roberto Andrade, que está nos ajudando nessa mediação, para que a gente consiga, de fato, chegar a um denominador que não prejudique. Por que a gente tem que fazer alguma coisa que prejudique as professoras? Então, nós precisamos estentar esse entendimento. Então, quero prestar contas, todo mundo que está acompanhando aqui os trabalhos da Assembleia, dizer dessa prorrogação de prazo, essa informação é de agora, de hoje, por isso que eu estou utilizando esse espaço para compartilhar com vocês, para que a gente consiga encontrar uma mediação. A prorrogação é exatamente isso, é esse esforço para que a gente possa fazer a mediação. Então, compartilhando essa informação que está prorrogada. Então, não precisamos correr para fazer a distribuição agora, porque nós estamos prorrogados, o que quer dizer que a gente vai tentar uma mediação, de modo que os professores não fiquem prejudicados na distribuição das aulas. Eu preciso convidar ainda a Flávia, não é, Flávia? Para compor a mesa aqui conosco, por favor. Vamos fazer a composição aqui, Flávia, Lúcia Saturnino, que é da direção do CINDIUT, mas também é professora do Ensino Médio e Tempo Integral. Bem-vinda aqui conosco também. É isso. E tem mais colegas, professores, para entrarem virtualmente ou chegarem. E a gente vai anunciando aí. Eu vou te passar a palavra, Diego, para você apresentar aí os estudos relacionados à questão da infraestrutura e outros que o Diese preparou para a gente. E aí, na sequência, a gente já vai ouvindo a nossa comunidade escolar com as avaliações sobre o novo Ensino Médio e Tempo Integral. Bem-vindo. Mais uma vez. Eu que agradeço, deputado Beatriz, pelo convite. Cumprimentá-la, cumprimentar o deputado Betão, cumprimentar a Cláudia, representante da Secretaria de Educação, cumprimentar a Denise e os demais convidados aqui, cumprimentar todo mundo da mesa em nome da Denise aqui, cumprimentar também o pessoal que está nos assistindo aqui presencialmente no auditório e também nas redes sociais aqui da Assembleia. Então, para a gente começar a entender a questão do Ensino Médio em Tempo Integral no Estado, não adianta a gente apenas ter a ideia e implementar. A gente tem que ter uma estrutura que dê conta de atender a essa situação. E também tem outros problemas anteriores a isso que também têm que ser resolvidos, que é um pouco esse cenário que eu vim mostrar aqui, alguns dados que são públicos para estar apresentando para vocês. Pode passar, por favor. Então, só para a gente ter uma noção, para quem nos está ouvindo, às vezes não sabe muito a respeito disso, explicar o que é o Ensino em Tempo Integral. É toda aquela aula que é dada, que tem uma duração diária de, no mínimo, sete horas, então, daí ela é considerada em tempo integral. Inferior a isso é a jornada parcial. Então, a gente vai tratar agora que são dessas turmas que possuem aulas de sete horas diárias por dia. O que tem a ver também a questão do tempo integral? Ela é uma meta do tempo do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação, que tem como meta que oferecer essa educação integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. E, no caso de Minas Gerais, considerando os dados de 2021, que são os últimos dados fechados em relação a isso, detalhados em relação ao número de escolas e tudo mais, das 2.377 escolas em 2021 que ofertavam o ensino médio, 616 delas possuíam turmas com tempo integral, ou seja, quase 27%, 26% do total dessas escolas, atendendo 9,3% do total de alunos que estavam matriculados no ensino médio na rede estadual. Ou seja, em 2021, o governo do estado de Minas Gerais, em Minas Gerais, no caso específico só do governo do estado, este percentual, essa meta não estava sendo cumprida. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe só um pouco de um panorama do total de matrículas, seja ela do total do ensino médio como dividido em jornadas integral e parcial. Esses são os dados consolidados do censo escolar. E a gente tem aí também os resultados preliminares, que não estão na tabela, mostrando, por exemplo, que tem um aumento considerativo das matrículas do tempo integral, passando para cerca de 140 mil matrículas para o ano de 2022, mas ainda é um dado e não está fechado. E, no total das matrículas, houve um leve aumento no total do ensino médio. Mas, considerando a nossa trajetória das matrículas do ensino médio, ela vem caindo ao longo dos anos, e, no caso específico do tempo integral, ela variou. Cai, sobe, e, nos últimos dois anos, as matrículas do tempo integral vêm aumentando aqui na rede estadual. Pode passar, por favor. E uma questão interessante que a gente tem que ver também é a questão dessa queda dessas matrículas no Estado de Minas Gerais, que a gente tem que entender um pouco o que pode estar levando a isso. A gente tem dois conceitos, que são a taxa de abandono e a evasão escolar. A taxa de abandono, para quem não sabe, é aquele aluno que estava matriculado no início do ano, mas, ao longo do ano, ele deixou de frequentar as aulas, mas, no ano seguinte, ele foi novamente matriculado. Então, ao longo do ano, ele abandonou a escola, mas ele retornou no ano seguinte. A evasão escolar é quando o aluno, no ano seguinte, ele não concluiu o ensino médio. Por exemplo, ele estava, ao longo do seu curso, na primeira série do ensino médio, e pode ter sido aprovado, mas, no ano seguinte, ele não fez matrícula em nenhuma escola da rede pública ou da rede privada. Ou seja, isso é considerado evasão escolar. Pode passar, por favor. Por que é importante a gente estar falando isso? Porque a gente vê, principalmente a gente sabe da questão da busca ativa que o governo vem fazendo, mas, quando a gente compara isso em relação à taxa de abandono, realmente tem diminuído a taxa de abandono no Estado. Mas, quando a gente compara com relação ao número de crianças, no caso do ensino médio aqui especificamente, pessoas de 15 a 17 anos que deveriam estar matriculadas, a gente vê que o aumento dessa população mineira vem aumentando, ela estando fora da escola. A gente chegou, no ano de 2021, a algo próximo de 18%. Mas, aqui, a gente tem que fazer só uma ressalva de questão metodológica. Por quê? Porque, normalmente, o dado de evasão escolar é feito com base nos dados da PNAD. Para o ano de 2022, no último trimestre disponível, os dados lá tiveram um percentual muito alto de o que a gente chama de índice de variação, que foi muito alto, que significa o quê? Que aqueles dados da pesquisa não podem ser utilizados para exemplificar a população total. Então, o mais próximo que a gente tem disso oficial é do caderno de educação da PNAD, que foi de 2019 o último, que estava em 19,8% no ano de 2019. O que a gente fez aqui? A gente pegou os dados oficiais do censo escolar, a gente faz uma pequena alteração nessa questão metodológica, comparando com a população total nessa idade. Então, dá um comparativo, quando você compara com os dados da PNAD, você tem mais ou menos o mesmo comportamento. Tem percentuais diferentes, igual, por exemplo, em 2019, na PNAD foi 19,8%. Aqui, pela forma que eu utilizei, deu 12%, muito inferior ao valor oficial que a gente quer calcular pela PNAD. Mas mostra pelo menos a trajetória. Então, o número de crianças de 15 a 17 anos em Minas Gerais que estão fora da escola é um número preocupante desde 2019. A gente tem que entender que, por mais que, em relação à taxa de abandono, tenha sido eficaz, porque vem diminuindo a taxa de abandono, a busca ativa, com as crianças que estão deixando mesmo de frequentar qualquer escola, esse é um problema que tem que ser olhado pelo governo do Estado. Pode passar, por favor? E aqui, para falar da questão da infraestrutura, eu peguei como base o custo aluno-qualidade, que é uma reivindicação da classe trabalhadora do Brasil inteiro, que está na nova legislação do Fundeb, ainda não está regulamentada, mas já tem vários estudos em relação a isso. Então, a gente pegou a infraestrutura necessária que cada escola de ensino médio, que oferta de ensino médio, tem que ter, no mínimo. Ou seja, pode ser as escolas que são compartilhadas com outras etapas de ensino, tem que ter, vamos dizer, tem que ter as duas estruturas, apesar de algumas serem comuns entre elas. Então, são 22 itens de infraestrutura. Então, aqui, no caso, é melhor a gente chamar isso de disponibilidade de infraestrutura, porque o censo escolar não consegue pegar a qualidade daquela infraestrutura. Ah, tem laboratório de informática. Tem, mas, às vezes, não funciona, porque não tem computador. Isso pode acontecer, mas o espaço tem. Então, é isso que estou mostrando aqui, o que tem na escola. A qualidade, a quantidade, isso não é possível informar, porque não tem essas informações. Pode passar, por favor? Então, pegando no apanhado geral do Estado de Minas Gerais, ao todo, são 22 itens que tem que ter, a gente tem aí que apenas só 0,3% das escolas que ofertam o ensino médio, das escolas em Minas Gerais, ofertam tudo. Cerca de nove escolas tem todas essas infraestruturas. A gente tem, sim, um número alto de quase 60%, 70%, que tem, no mínimo, 14% dos 22%. Mas o número total que possui tudo no Estado de Minas Gerais são só nove escolas, e tem escolas que têm apenas seis dos 22%. São seis escolas no Estado de Minas Gerais. Então, as escolas estão completamente abandonadas. Pode passar, por favor? E aqui, no caso, pegando exclusivamente as escolas que hoje, quando eu digo no ano de 2021, ofertavam educação em tempo integral. Foram 616 escolas. Da mesma forma, a gente tem um percentual muito baixo, cinco delas, que possuem todas as condições ideais do custo aluno para o atendimento, para a oferta do ensino médio. E tem também um percentual, você vê que mais de 70% tem até 17%, 16% a 17%. Então, ainda faltam muitas escolas que ainda não têm todas as condições para ofertar um ensino médio de qualidade. Isso depois a gente pode caminhar aqui para a Comissão de Educação, a relação de todas essas escolas, com todos os itens que faltam. A gente está falando aqui de escola, que, às vezes, não tem nem refeitório, que não tem cozinha. E tem esses detalhes que tem escola que realmente não tem no Estado. Mas isso tudo para depois, como são muitas escolas, não dá para a gente ficar passando uma por uma aqui. Então, para a Comissão depois fazer dessa analisada e fazer as cobranças junto ao governo do Estado, isso será disponibilizado. Pode passar, por favor. Então, o que a gente está querendo mostrar, na verdade, é que a gente tem uma preocupação com o ensino médio com a questão da evasão escolar no Estado, que é alta. Ou seja, identificar o porquê que esses alunos não estão continuando dentro da sala de aula no ensino médio, que não é um percentual muito baixo, é um percentual considerável, e também a questão da infraestrutura das escolas. Você pode ofertar escola em tempo de grau, isso não é uma defesa contrária, mas a gente tem que dar condições benéficas para os alunos. Porque o que adianta você ficar o dia inteiro na escola em uma escola que não tem nenhuma condição? Então, o que eu vim trazer para vocês é um pouco esse panorama mostrando que, ainda assim, falta muito... Nem todas as escolas estão preparadas para atender os alunos em tempo integral. Muito obrigado. Obrigada, Diego, pelas informações. Lembrando que todas as apresentações que são feitas em audiência ficam disponíveis no site da Assembleia. é só você consultar lá essa audiência pública que ficará disponível posteriormente. Nós havíamos, então, feito... Eu vou passar primeiro as considerações da Cláudia. A metodologia nossa é da escuta, mas, para ela se apresentar, ela está aqui representando o governo do Estado, para trazer isso à saudação inicial. Aí, na sequência, nós vamos já... Acho, deputado Betão, que nós poderíamos iniciar com a escuta, alternando profissionais, mães e estudantes e alternando o virtual com o presencial aqui, para nós fazermos uma boa escuta dessa audiência. Cláudia, obrigada pela presença. Com a palavra para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder estar aqui, conversando com vocês, sobre o ensino médio em tempo integral. Eu sou professora da rede estadual, sou professora de história, e, desde 2019, estou na Secretaria de Estado de Educação, à frente da coordenação do ensino médio em tempo integral. Esta pauta do ensino médio em tempo integral é uma pauta muito cara para nós, da Secretaria de Estado de Educação. Nós viemos atendendo uma meta do Plano Nacional de Educação, que é a meta 6, que nos diz que nós devemos atender os estudantes em tempo integral, em, no mínimo, 50% das escolas, de modo a atender 25% dos nossos estudantes. Estamos caminhando aqui em Minas Gerais para esta implantação. Viemos fazendo uma expansão. Na verdade, o ensino médio em tempo integral foi implantado aqui em Minas Gerais por um decreto 4227, de 2017, e, a partir daí, nós viemos trabalhando nessa expansão do ensino médio em tempo integral. Em 2019, surge para nós a oportunidade de trazer um modelo pedagógico que trabalha com o protagonismo juvenil, que desenvolve, além da excelência acadêmica, a formação para a vida e o desenvolvimento de habilidades para o século XXI. Para quem está na sala de aula, pensar em desenvolvimento de habilidades para o século XXI é muito importante, porque, quando nós pensamos em um conteúdo de matemática, de história, de geografia, e não coloca este conteúdo aliado a uma formação para que o estudante saiba como fazer com esse conteúdo que ele tem, nós temos uma educação um pouco fragilizada. A educação integral vai ampliar o tempo na escola, vai ampliar a jornada escolar do estudante com o objetivo de desenvolver, além dos aspectos cognitivos, outros aspectos que são necessários para o desenvolvimento da vida humana. É um prazer estar aqui com vocês, escutar as considerações de vocês sobre o novo ensino médio, sobre o ensino médio em tempo integral. Muito obrigada. E vamos seguindo aqui nessa audiência, com muita escuta, para que a gente saia com um entendimento sobre a nossa realidade. Obrigada, Cláudia, pela presença aqui conosco. Bem, vamos... Quero passar a palavra, então, vamos convidar o vereador de Viçosa, que é professor da Rede Estadual também, está conosco virtualmente, Bartomélio, nosso professor Bartô, para que ele traga suas contribuições ao debate. Bartô, você me escuta? Acho que não. A gente volta para cá, depois a gente tenta ir com uma conexão com o vereador Bartô. Daqui a pouco a gente volta para a virtual de novo. Nós vamos escutar, então, agora... Posso começar te convidando, então, Eduardo Moraleda, que é professor da Escola Estadual, governador Milton Campos? Sim. Sim? Bem-vindo. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de homenagear as professoras e a estudante brutalmente assassinadas em Aracruz, no Espírito Santo, e prestar solidariedade à escola José Silvino Diniz, em contagem, que foi invadida na noite de anteontem. Bom, que fique claro, nós não somos contra o ensino médio integral, mas é necessário fazer uma leitura da realidade atual. Eu serei sucinto, porque temos três profissionais da nossa escola aqui e as nossas falas se completam. Vou falar da realidade de uma escola que já teve 6 mil alunos. Estadual Central era uma cidade de pequeno porte, até outro dia. Hoje nós temos minguados 189 matrículas. É uma coisa que chega a chocar quando se escuta esses números toda a primeira vez. A realidade é de uma evasão gritante, gigante, e que só aumenta dia a dia. O ensino médio em tempo integral tem proporcionado disciplinas nada atrativas e engessadas. Existe uma imposição pedagógica de institutos privados que, por vezes, não fazem a leitura do que é, de fato, uma escola pública. Certo? No nosso caso, é o Instituto de Pernambuco. Ele chama-se ICE. Quem quiser depois procurar Instituto de Corresponsabilidade Educacional. Outros chamam de Instituto contra a Educação. Fica a critério de vocês o entendimento. Existe, junto a isso, a esse quadro, uma perseguição política notória a aqueles profissionais que ousam se rebelar. É bom que se diga que o Estadual Central sempre primou pela rebeldia, aí cabe aspas, e por discutir uma educação que prima pela qualidade. Então, os profissionais que vão se apresentar aqui, eles não aceitam essa imposição deste modelo. Nós precisamos discutir o que está acontecendo com essa escola que faz com que, diariamente, inúmeros alunos deixem de frequentá-la. É uma situação dramática e existem certos mecanismos de perseguição que eles estão se acentuando para uma escola com tamanha representatividade. Hoje, por exemplo, que nós teríamos até o momento, a escola mantém a atribuição... Deputada Beatriz, acabei de receber aqui um e-mail confirmando que a atribuição de aulas está mantida para as 17 horas. Ou seja, está rasgando uma resolução que vem de cima. E essa atribuição traz consigo o que já está sendo chamado lá vulgarmente de blacklist, lista negra, contra aqueles profissionais que não se adequam a este modelo. No meu caso, por exemplo, eu tenho dois cargos, eu sou professor de História, estou na escola como professor há 14 anos, sou ex-aluno, já fui vice-diretor, inclusive fui tirado do cargo quando eu estava em férias, uma coisa que parece até... Bom, e agora, na atribuição de turmas, corre a boca pequena que eu não poderia completar os meus cargos, se eventualmente... Seriam 32 aulas, se eventualmente eu não tivesse as 32, eu não poderia completar com outras disciplinas. A saber, quem trabalha com ensino médio integral sabe que tem estudos orientados, projetos de vida e tal. Ou seja, eu ficaria em uma situação de excedência, eu teria que pedir transferência, sou efetivo na escola, há 14 anos. Então, a gente, penso eu, nós vamos escutar outras falas aqui de profissionais dessa escola, vocês vão ver que essas falas se completam. A situação é gravíssima. Muito obrigado. Boa tarde. Eduardo, obrigada. Vou convidar agora a Sara. A Sara Gomes Martins é estudante, ela está aqui conosco virtualmente. Sara, você me escuta? Boa tarde, escuta. Boa tarde, com a palavra, para as suas considerações. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou estudante de uma escola integral em Patinga, Minas Gerais. E durante esses três anos, eu estou no terceiro ano do ensino médio, durante esses três anos a gente tem vivido com essa situação integral. Quando eu entrei, eu escolhi a escola por conta do ensino médio integral, exatamente por isso, mas que na época era um curso técnico. Então, seria algo que, na minha percepção e de outros amigos também, iria me agregar um pouco mais do que eu estava esperando. Quando nós viemos, em 2020, que eu entrei no primeiro ano, não foi assim, né? A gente teve uma mudança que iniciou com o propedeutico, que seriam essas matérias de projeto de vida e tal. E nisso, muitos alunos já começaram a sair da escola, porque queriam algo a mais, né? Então, eu acho que a gente teve essa dificuldade em relação ao que esperávamos do ensino médio integral em relação à estrutura da escola. É uma estrutura boa, mas que ainda assim não é suficiente para atender alunos integral, nós não temos um espaço específico, por exemplo, para ficar durante os intervalos, etc. Então, a estrutura de uma escola pública é muito complicada você conseguir fazer de uma forma que seja confortável para todos esses alunos nesse período. E durante esse ano, principalmente, né? Porque durante 2020 e 2021 nós tivemos a pandemia, então foi online, mas durante 2022 a gente teve uma diminuição muito grande na quantidade de alunos. essa escola era uma que costumava ter cerca de 800, 800 não, acho que diminuiu por conta do integral, mas cerca de 600 alunos. Nós tivemos uma queda muito grande, hoje nós temos menos de 400 alunos ao todo na escola. Então, a gente teve essa complicação da quantidade de alunos e, além disso, muitos alunos queriam trabalhar, trabalhar, fazer um curso técnico, fazer um pré-enem. Então, foi um dos maiores motivos para essa queda de alunos porque foram para uma escola que ainda fosse regular, né? Com esse objetivo de fazer um curso técnico, de fazer algo que para eles agregasse mais do que estava atualmente. Então, além disso, também, nós temos não é algo completamente ruim, nós temos muitos pontos positivos aqui, oportunidades muito boas que nós sabemos que não teríamos em outras escolas que fossem regulares, mas que ainda assim nos tira muitas outras oportunidades que talvez nesse momento fosse melhor para a gente. Até porque por ser uma escola pública, você sabe que muitos alunos não possuem uma condição de renda muito boa. Então, precisa trabalhar para ajudar a família, apesar de não ser o ideal para a idade. E o integral meio que tira isso, né? Então, eu acho que esses são os pontos positivos, os pontos principais que eu queria ressaltar aqui. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Na sequência, eu vou chamar a Ivana Martins, a Ivana é diretora da Escola Estadual Vinícius de Moraes, com vários estudantes aqui também participando conosco. Ivana, muito obrigada pela sua presença e te passo a palavra para as suas considerações. Ok. Boa tarde a todos presentes. Meu nome é Ivana Sabaki, eu estou diretora da Escola Estadual Vinícius de Moraes, em Betim, e eu agradeço muito a acolhida dessa casa, a toda a minha comunidade, e principalmente a deputada Beatriz Serqueira, onde toda a minha comunidade pediu ajuda para ela em termos de estarmos procurando uma solução para questões sérias que a nossa escola vem passando. Nossa escola teve a implantação do MTI em 2020, e o MTI é propedeutico. E aí, ou seja, o tempo integral que é ministrado em nossa escola, ele não é concomitante com o ensino, o curso técnico. E foi nos comunicado que a escola passaria a oferecer essa modalidade de ensino sem uma prévia comunicação à nossa comunidade. E, assim, diante dessa implantação, nós perdemos muitos alunos. De 18 turmas que tínhamos, contando o turno da manhã e o turno da tarde, nós, hoje, temos apenas quatro turmas de MTI. Então, nós chegamos a ter mais de 900 alunos antes da implantação do MTI no ensino médio regular. E, hoje, nós temos apenas 97 alunos presentes e frequentes. Com a grande evasão de alunos, nós sabemos que todo o serviço que é oferecido para a escola e pela escola fica completamente prejudicado. Nós vivemos, por exemplo, uma situação que nós temos duas ASBs na cozinha. Essas duas ASBs têm que fazer o almoço para todos os alunos de MTI oferecer os lanches, os cafés. E nós sabemos que, humanamente, é impossível para duas pessoas trabalharem, fazerem todo esse serviço de apoio para oferecer esse lanche e esse almoço para os alunos e também ter que fazer a faxina da escola. Então, nós ficamos muito prejudicados em termos do número de funcionários com quem nós podemos contar. e isso foi devido à baixa de alunos na escola. Então, gente, nós estamos localizados em uma área de alta vulnerabilidade social, onde os pais precisam de, com certeza, ter uma ajuda nesse sentido, porque eles contam com os filhos para poder suprir as necessidades da sua casa. E esses alunos passando dois turnos na escola, o que eles falam para nós o tempo inteiro é que está extremamente cansativo, que eles estão insatisfeitos em permanecer em dois turnos na escola e depois saírem da escola com uma formação geral que a gente sabe, mas sem o curso técnico, porque onde nós estamos localizados, o interesse dos nossos alunos é realmente uma formação mais específica. também, enquanto gestora da escola, eu escuto muito os alunos dizerem que por que não dar um incentivo financeiro para eles permanecerem, por exemplo, no MTI. No MTI é profissional, eles falam a questão, reivindicam a questão do curso técnico. Nós ressaltamos que a grande maioria dos nossos alunos veem a necessidade de estar cursando matérias que estão dentro do curso da modalidade de ensino integral de uma maneira muito cansativa, porque a grade curricular é muito extensa e eles até agora não entenderam o que isso vai trazer de benefício para eles. isso são as colocações dos nossos alunos, eles estão aí para poder confirmar. A escola também, nós não temos nenhuma estrutura física que garanta o bem-estar e o conforto dos nossos alunos e dos nossos profissionais. Nós temos uma escola que era uma creche desativada, muito pequena, muito calorenta, o teto é de madeira, é muito difícil para nós permanecer dois turnos dentro de uma escola que não tem, que não nos dá esse conforto que precisamos. E isso é uma questão de urgência para ser resolvido, porque isso depende de um documento legal entre um acordo que foi feito anteriormente pela prefeitura e o Estado, mas como nós não temos documentação legal que prova que o nosso prédio foi cedido realmente dentro de uma legalidade de posse para o Estado, então, o Estado, quando nós pedimos, por exemplo, para os engenheiros da SRE irem lá fazer o levantamento, eles até vão, fazem todos os levantamentos de reforma que precisamos, inclusive, desde 2013 foi feito esse levantamento, mas quando chega na questão de realmente as obras saírem, realmente nós encontramos essa dificuldade, porque nós não temos a posse legal do imóvel, então, isso é uma coisa que precisa para ontem, e todas as vezes que eu vou discutir com a prefeitura, eles já falaram para mim, Ivana, olha, você não tem mais o que fazer, agora é a prefeitura e o Estado que tem que resolver essa situação, porque nós acreditamos que quando nós tivermos toda a documentação legal, então, a SRE com certeza vai liberar as verbas que nós precisamos para a questão da reforma, eles nos asseguram que essa verba já está praticamente liberada, só faltando essa questão mesmo da aprovação da documentação, então, nós estamos 11 anos arrastando nessa questão, e para terminar, então, a minha comunidade aqui, veio reivindicar a questão da volta do ensino regular e o funcionamento do MTI cocomitante com o ensino técnico, agradeço a todos os presentes essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Ivana, pela presença aqui conosco, e a toda a equipe aqui da Escola Estadual Vinícius de Moraes, a Escola Estadual Vinícius de Moraes foi uma das escolas que recentemente a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia fez a visita técnica, deputado Betão, e fez a escuta da Comunidade Escolar, escola localizada em Betim. Quero também registrar a presença do vereador do município de Piracema, Valdivino Gonçalves, está aqui conosco. Muito obrigada pela presença aqui nos trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu vou passar as considerações agora da Rosilene Ferreira da Silva. A Rosilene é professora da Escola Estadual Mocir Cândido. Ela está conosco virtualmente. Rosilene, obrigada pela presença e te passo a palavra para as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde a todos. eu sou funcionária da Escola Estadual Mocir Cândido da Chapada Gaúcha, da cidade de Chapada Gaúcha. Bem, diante de tudo que eu ouvi aí, acho que a nossa, o MTI aqui é um bebê, porque ele começou esse ano aqui na nossa escola. Ele foi implantado esse ano. Então, assim, as situações como nem todos são flores, há situações referentes muito parecidas com o que já acontece com o MTI que já está funcionando há muito tempo, mas quando eu vejo a diretora falar da estrutura da escola dela, a estrutura da nossa escola, ela é muito boa. Nós temos salas com ar-condicionado, nós temos um material de apoio, assim, até no momento muito bom, mas tem essa problemática dos estudantes ficarem o dia inteiro, né? Eles reclamam muito dessa situação, alguns reclamam de ficar o dia inteiro e também na situação de não ser um curso técnico, né? e diante disso, nós ficamos assim, no início, como foi implantado esse ano, meu Deus do céu, foi um Deus nos acuda, porque a gente não sabia para a gente onde ia com a matéria de tutoria, de projeto de vida, de educação financeira, ninguém sabia quem ia fazer o quê, foi muito estressante no início do ano. Com o passado do tempo que foi fazendo aqueles cursos online que nós estamos fazendo, que também são muito bons, ao meu ver, mas são, às vezes, cansativos, né? porque tem dia que a gente passa o dia inteirinho na escola e tem que fazer módulo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você trabalha em uma, duas escolas de três horários, por exemplo, e, mas de forma geral, aqui na escola, quando eu ouço aí essas situações, aqui na escola ainda está muito bom, né? Porque os nossos alunos ainda têm um conforto melhor, entendeu? Mas não quer dizer que tudo está meio maravilhas, né? Principalmente na situação em que se diz que nós voltamos da pandemia e voltou de uma vez e voltou todo mundo muito assim agitado, estressado, não sei o que aconteceu em casa com, né? Com, tem aluno com uma grande falta de respeito com os professores, é, nesse sentido, mas, é, como começou esse ano, nós ainda estamos amadurecendo a ideia, né? Mas não temos, ainda não chegamos a ter essa visão que eu, que os outros já relataram aí, né? Eu gostaria de deixar essa situação pra vocês e não mais o meu muito obrigada, né? e quem vai falar a respeito é a nossa aluna da escola, que ela vai falar da necessidade deles, né? Até então, nós conversamos e ela falou algumas coisas, ela reuniu com alguns colegas pra perguntar e mais no mais era isso, tá? Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, Rosilene, boa tarde. Passam as considerações agora do professor da escola estadual, Tito Fulgêncio, Fernando Esteves. Fernando, obrigado pela presença, com a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Só dizer, estar aqui. Nossa escola, eu me vi na escola da diretora Ivana, na nossa escola também, sem absolutamente nenhum tipo de estrutura para receber o MTI. A gente não tem acessibilidade, a gente não tem banheiro que a gente possa usar, inclusive na sala dos professores só tem um banheiro, tanto masculino quanto homem e mulher usam mesmo, a estrutura péssima, tá? Fiz algumas anotações, que nós fizemos uma reunião ontem, sabia que eu vim aqui, então a gente juntou o grupo e trouxe as nossas reivindicações. A implantação do MTI foi na pandemia. Nós dormimos com uma escola normal e entramos em férias numa escola normal e voltamos numa escola de MTI. A gente muda completamente a nossa vida, a estrutura de ter que se adaptar à nova realidade. Cursos para isso não foi dado para a gente como profissional, como professor. A gente foi ofertado as aulas e eu me senti que, eu senti que, assim, foi bem... Pega aí, o que você quer? É isso? É aquilo? Eu fiquei meio... A gente ficou meio assim, meio perdido. Eu senti assim. A nossa escola para os alunos, inclusive, a Eduarda está aqui, depois vai falar com vocês, nós não temos um banheiro, um banheiro decente para os alunos. Nós temos banheiro, logicamente, mas para uma criança que fica de sete da manhã às dezesseis e vinte é uma estrutura que é impossível, não tem condição de manter. Foi prometida para a gente essa reforma desde 2016 e constatou esse ano que a escola já tinha sido reformada. Aí eu falei assim, não, está brincando, é algum tipo de brincadeira, porque outro dia estava-se fazendo comida, o teto caiu, o reboco do teto caiu na comida, teve que jogar fora a comida. Os banheiros, sem condição, sala dos professores, sem condição, as salas de aula, a gente tem, quando chove, tem que botar baldes para, por causa das goteiras. A estrutura esportiva, eu, como professor de educação física, nós temos espaços no meio do pátio para que a gente possa desenvolver as aulas de educação física. Não temos nenhum tipo de quadra, absolutamente nada, nós temos espaços. não teve uma pesquisa de campo para implantação, eu acho que foi assim, vamos colocar lá, e ao redor da escola Tito Fulgêncio, nós temos várias escolas estaduais que não pegaram esse tipo de, esse sistema de EMTI. não teve um plebiscito com a comunidade, com a comunidade escolar, com pais, com alunos, com professores, nada disso. Capacitação dos profissionais, eu já falei, ineficiente. Tempo de permanência dos alunos, muito cansativo, currículo, muito cansativo, é o que a gente vê. O Tito Fulgêncio é uma escola de corredor que fica na Jacuí, ali no bairro Renascença, então, pega várias, várias regiões da região Nordeste de Belo Horizonte. Tínhamos lá muitos, o relato aqui é repetitivo, mas foi perdendo, 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 hoje a gente não tem 300 alunos lá na escola. e a tendência para o ano que vem que a gente ouve o relato dos alunos é de saída, é de não vou permanecer não, professor, porque não tem condição de eu ficar. Se tivesse sido implantado o terceiro ano do ensino médio, nós não teríamos nenhum aluno no ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. Foi prometida agora uma reforma. Espero que essa reforma realmente saia para que a gente possa tentar resgatar a Escola Estadual Tito Fulgênse, que desde 1945 está implantada lá na rua Jacuí. O aumento de matrículas, isso lá na escola, pelo menos em todas as escolas que eu tive contato com colegas, que a gente troca figurinha por aí, não vejo isso, não é essa a realidade. Então, eu peço encarecidamente que olhe para a Escola Estadual Tito Fulgênse, porque nós temos profissionais do mais alto gabarito, inclusive, a gente ganhou um prêmio ano passado de Escola Transformação, que realmente para incentivo, mas eu não vejo esse tipo de incentivo até para... porque a gente não aparece no SUSEM. É SUSEM? Quando você vai fazer a matrícula, você não é orientado, o pai não é orientado a entrar no EMTI, a pessoa não sabe. Então, se o pai que quer botar o filho na escola de tempo integral, ele não é orientado a entrar nesse tipo de matrícula. Então, aí, a escola realmente fica invisível na hora do ato da matrícula. Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo à Beatriz por esse espaço, à Denise, que foi lá na nossa escola, viu a realidade. Gostaria de agradecer ao deputado Betão também por todo esse envolvimento. E, assim, poxa, vai por nós lá, porque está difícil de manter aquela escola viva. E vai ser uma tristeza muito grande você passar na Jacuí e ver o título acabado. Vai ser muito triste, muito, muito triste mesmo. Nós que estamos lá há 10 anos, tem funcionários lá que têm há 23 anos que estão lá, tem uma professora que, desde 1984, que está lá dando aula e está lá ainda, professora Madalena, excelente profissional. eu tenho certeza que não vai ser bacana ela ver o fim do título. Desde já agradeço a todos que estão aqui, parabéns aos estudantes, parabéns à Eduarda que veio aqui e vamos juntos nessa luta. Nós vamos conseguir mudar isso, se Deus quiser. Obrigado pelo espaço. Obrigada, professor. Fernando, nós que agradecemos. Quero registrar a presença de estudantes do município de Bom Despacho, que estão aqui em um projeto da Câmara Municipal, não é? Câmara Jovem, bem-vindos. Vocês estão em uma audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, onde estamos fazendo um balanço do ensino médio de tempo integral. E estamos em uma metodologia muito inovadora, em que estamos escutando quem é o público-alvo das políticas. Não devia ser inovadora, devia ser o cotidiano, mas a nossa metodologia está dessa escuta. Estamos escutando professores, pais, mães, estudantes, para apontar para o governo do estado os problemas e dizer o que precisa ser melhorado. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. A coordenação do projeto é da professora Rita Quirino. Um abraço, professora. Obrigada por estar aqui. Deixar um abraço também para o vereador de Bom Despacho. Hoje nós estamos chiques, hoje, não é? Muito obrigada. Vereador de Bom Despacho, Éder, que também está aqui, está aqui, e é lá. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Na sequência, nós vamos ouvir, agora nós vamos voltar para o virtual, o vereador da Câmara Municipal de Viçosa, professor da rede estadual também, Bartomélio da Silva. Bartô, você me escuta? Deputada Beatriz, senhor? Sim. Uma boa tarde, deputada Beatriz, da qual saldo a todos os participantes da mesa, deputado Betão também. Muito agradecido pela oportunidade de estar participando com todos e todas dessa audiência pública tão importante para discutir o ensino de tempo integral e o novo ensino médio. Deputada Beatriz, como ela mencionou mais cedo, a oportunidade, tivemos já uma audiência para debater e discutir, principalmente aqui na cidade de Viçosa, só apresentar um contexto para vocês. Eu, além de vereador também, atuo como professor da rede estadual de ensino, leciono o conteúdo de sociologia e a nossa escola, doutor Raimundo Alves Torres, ela foi uma das escolas selecionadas para que pudesse estar sendo implementada, então ela foi uma das escolas piloto, para que pudesse ser aí implantado o ensino médio de tempo integral. E nesse contexto, a superintendência regional de ensino, aqui nós pertencemos à Ponte Nova, fizeram uma reunião com a comunidade escolar, até escutei mais cedo alguns mencionando, onde que teve diversas promessas, diversas ações que foram prometidas até pela superintendência, mas que infelizmente ao decorrer do ano de 2021, elas não aconteceram. Então a escola, ela começou com um projeto onde que o terceiro ano começou com o tempo integral, a escola era de tempo parcial e tínhamos em torno de 800 a 1.000 alunos matriculados e aí veio a pandemia e nesse contexto de pandemia voltamos, iniciamos no ano de 2021, já com o número reduzido para 400 e em torno de 450 alunos. Então teve um processo de evasão escolar muito grande da escola, perdemos muitos estudantes e isso nos preocupou bastante, principalmente com relação ao nosso quadro de escola com a redução da carga horária dos professores, mas também a drástica redução dos ASBs, que eu gostaria de chamar muita atenção porque quando a nossa escola faz a adequação para o tempo integral para todas as turmas, a consequência foi muito grave porque o Estado não contabiliza os ASBs duas vezes, então significa que, por exemplo, nós tínhamos um quadro de mais de 20 ASBs e hoje reduzimos esse quadro para cada turma, nós temos aí em torno de 8 a 10 ASBs e a sobrecarga desses trabalhadores, desses servidores, ela é altíssima porque quando você tem esse processo, principalmente do almoço, dos estudantes, você tem alimentação, as três refeições também que foi no início problemática, nós tivemos muitos problemas, nós estamos tendo muitos problemas, principalmente com o adoecimento desses servidores e como esses ASBs são contabilizados somente um turno desses estudantes, no segundo turno não tem então os ASBs para cobrir, e a escola também tem um ensino fundamental dois funcionando num período despertino então assim eu vejo que essas problemáticas afetam diretamente principalmente quando os estudantes eles foram obrigados e estão se sentindo até mesmo ameaçados de terem que abandonar a escola até hoje mesmo quando eu vim participar da audiência eu havia marcado com eles para estar dialogando e eles fizeram até um abaixo-assinado para que pudesse ter a opção que a escola tenha o tempo parcial o novo ensino médio parcial regular parcial coisa que a superindelência não havia deixado mas através até do mandato da Beatriz nós conseguimos a abertura para o próximo ano de uma turma de primeiro ano de tempo parcial nós conseguimos no primeiro ano porém as outras turmas e aí os alunos que estão atualmente na escola não foram contemplados e eles gostariam que tivesse essa oportunidade de escolha porque na verdade o que acontece muitos alunos e aí foi até uma conversa com esses estudantes hoje tem a situação de que eles acabam que precisam de uma renda extra para estar ajudando a família para estar trabalhando no contraturno não é uma realidade aqui da nossa cidade a gente tem uma cidade apesar de ser universitária a gente tem uma carência muito grande aqui na zona da mata com relação até mesmo mercado de trabalho e muitos desses jovens eles têm aí uma uma possibilidade de estar ali conseguindo a renda e a gente sabe como isso afetou a vida de todos os brasileiros principalmente da nossa juventude e eles falavam exatamente isso porque muitos estão tendo que largar o o estudo porque não está tendo como conciliar principalmente porque eu tenho por exemplo alunos que são que trabalham durante a noite saem da escola vão em casa vão trabalhar durante o noturno e praticamente chegam na escola e não conseguem nem ter um rendimento então assim a gente vê que esse quadro ele é gravíssimo e até uma sugestão até uma adequação que seria possível é de se pensar talvez uma bolsa permanência para esses jovens de alguma forma para que principalmente aqueles em vulnerabilidade social pudessem estar aí conseguindo conciliar principalmente essa estadia durante todo o dia na escola com a questão principalmente da família dele então assim é importante a gente trazer esses relatos principalmente com relação tivemos uma mobilização não houve adequação da escola principalmente com relação a compra de equipamentos está chegando aos poucos hoje mesmo nós temos lá alguns laboratórios na escola a escola tem até uma infraestrutura que atende de maneira parcial mas ainda está muito deficitário principalmente com relação aos espaços dos jovens poderem ter aquele momento de recriação no intervalo de 11h30 a 1h da tarde a questão também da superintendência de trazer um currículo muito confuso para os estudantes hoje o número de conteúdos que são 28 do novo ensino médio porque eles têm nós temos lá do segundo e terceiros anos hoje que é do ICE que é uma matriz curricular diferente que é do primeiro ano que é do novo ensino médio que ela foi muito piorada na verdade a do ICE já não atendia muito bem e agora com a do novo ensino médio piorou ainda mais então assim é uma situação gravíssima que nós estamos enfrentando na escola principalmente também advindo aí das resoluções com relação ao quadro da escola da preocupação de muitos professores perdendo aula e nós temos um agravante que nós estamos falando que uma escola que funcionava com quase mil alunos temos um quadro reduzido para 400 450 alunos é gravíssimo então quer dizer essa evasão escolar ela precisa ser denunciada ela precisa ser dita precisa ser refletida cadê esses estudantes então assim por que o estudante também ele tem essa obrigatoriedade por que que não tem essa disposição até mesmo opção para que eles possam escolher entre ser o tempo integral mas também ter o tempo parcial então assim eu vejo que nós precisamos e aí já adianto agradecendo muito o mandato da BIA e os demais deputados que principalmente reivindicaram que a gente conseguiu pelo menos uma turma mas com muita dificuldade com muita resistência da superintendência de Ponte Nova mas principalmente daquilo que é uma confusão não há uma informação que vem da secretarista da área de educação mas que se perde também com relação à superintendência então ficamos à mercê de muitas vezes não ter uma condição até mesmo de respostas então assim há uma dinâmica ainda que não foi adequada principalmente com relação àquilo que está sendo proposto pela essa matriz curricular os alunos principalmente os relatos que estão não estão diferentes dos demais que estão participando mas principalmente daquilo que está acontecendo com relação principalmente de um leque de opções que estudantes não terão quando eles estarão formando no terceiro ano então assim está se preparando somente para o mercado de trabalho e está se preparando para o mercado de trabalho então assim há uma dúvida muito grande com relação a isso então com relação também ao Enem a calcular o currículo básico comum que não está sendo até mesmo priorizado então assim isso é gravíssimo também é importante ser denunciado os conteúdos que também são importantes ser dito isso aqui que perderam o espaço então assim temos os estudos orientados que é uma crítica muito forte que é feita e que principalmente acaba que não tem uma diretriz então assim você que é professor de estudos orientados você acaba que não tem uma dinâmica e aí você ocupa o espaço os alunos que sempre muitas das vezes é distante de tudo aquilo que está acontecendo e eu percebo muito que há um certo desano principalmente com relação a essa obrigatoriedade e não essa disposição para ter a liberdade de escolha e vejo que a gente precisa principalmente aperfeiçoar com relação principalmente ao número de servidores na escola porque é impossível você colocar os turnos e se você não contabiliza o turno da manhã e o turno da tarde se não há contabilidade desse turno então assim eu vejo que é um problema que tem que ser levado que tem que ser respondido principalmente para atender a demanda da escola para atender as necessidades da escola atender também a necessidade dos estudantes dos seus familiares que muitas vezes estão ali reféns porque não tem opção de vargas em outras escolas também a gente vê as outras escolas que atendem aqui na cidade de Missosa elas não têm condições de estar abrindo esse espaço e aí eu acredito que a gente tenha essa dinâmica de apresentar e buscar essas soluções e uma sugestão também dessa revogação da nova matriz do ensino médio muito obrigada obrigada pela sua participação aqui conosco na sequência eu vou chamar também que está virtualmente conosco o professor Manuel Rodrigo de Oliveira Júnior professor o senhor me escuta boa tarde vocês me escutam sim eu sou o Manuel sou professor de geografia estou aqui na escola estadual Alberto Giovannini e em Coronel Fabriciano na superintendência de Coronel Fabriciano e o integral aqui no Giovannini ele iniciou em 2017 e quando foi proposto o integral para a gente houve muita resistência porque o Giovannini ele tem um perfil de escola diferente é uma escola central onde os nossos estudantes eles sempre conciliavam a escola em tempo regular na época com cursos profissionalizantes discursos técnicos de idioma e até mesmo trabalho só que como isso chegou para a gente a gente acabou acolhendo mas a gente observou aí os desafios que foram chegando aos poucos a gente sabe aqui na escola e nós já tentamos dialogar diversas vezes inclusive na superintendência sobre essas questões a gente sabe a questão da evasão escolar é muito grande em todo o estado e principalmente quando a gente para para analisar em um contexto pós pandemia quantas famílias aí não precisavam de contar com seus filhos com suas filhas para estar ajudando em casa financeiramente e aí a escola de tempo integral ela acaba impedindo que o estudante ele consiga desempenhar esse papel quando a gente dialoga é sempre colocado pela secretaria diversos programas do estado de cursos técnicos só que esses cursos técnicos para o estudante ele ingressar ele vai precisar sair da escola de tempo integral e qual é o cenário que nós temos aqui em Coronel Fabriciano a gente tem um cenário de uma escola vazia que é o Alberto Giovannini que já teve mais de mil alunos hoje a gente tem 230 estudantes e nós temos escolas de tempo regular vizinhas que estão com superlotação prejudicando o desempenho e o desenvolvimento pedagógico educacional dos estudantes então como que nós vamos conseguir bons resultados enquanto estado como nós vamos conseguir entregar esse produto a educação de qualidade sendo que a escola de tempo integral ela está gerando aí esses desafios o aluno ele não entende as disciplinas integradoras ele sai ele precisa trabalhar ele precisa de curso técnico remunerado não é qualquer curso técnico é curso técnico remunerado e quando ele vai para o tempo regular as escolas estão super lotadas a gente sabe aí da realidade da maioria do estado onde a gente tem salas aí que não são ventiladas nós não temos ar-condicionado nós não temos tecnologia de ponta para estar atendendo essas demandas um dos pilares do integral é o protagonismo o protagonismo estudantil mas a gente tem percebido que os estudantes eles não estão tendo esse protagonismo quando eles buscam fazer essa escolha nós realizamos um trabalho com as escolas próximas escolas que nós atendemos e eles querem vir para o Alberto Giovannini por causa da qualidade de ensino por causa do nosso histórico mas quando ele vem e ele se depara que é uma escola de tempo integral a gente acaba perdendo o nosso estudante a gente entende a escola de tempo integral a gente principalmente entende que ela é positiva para locais de vulnerabilidade a gente na verdade não quer exatamente o fim do tempo integral aqui no Alberto Giovannini a gente só quer a possibilidade de ter aulas regulares porque uma escola enorme de três andares com 15 salas de aula nós estamos utilizando só sete porque nós não podemos utilizar as outras com tempo regular e para concluir a minha fala porque a gente percebe na verdade que os problemas eles são os mesmos só mudam realmente o endereço eu queria falar sobre a questão da dedicação exclusiva a falta que isso faz numa escola de tempo integral porque nós temos professores que muitas vezes precisam trabalhar aí com dois três quatro até cinco componentes curriculares como que esse professor vai garantir a qualidade de ensino no seu planejamento não há módulo que sustente isso então eu quero agradecer a todos os presentes agradecer a assembleia e nós realmente esperamos que esse movimento aqui surta efeitos muito obrigado boa tarde a todos Manuel nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco eu vou passar as considerações agora de um convidado que está conosco presencialmente aqui no auditório do Zé de Alencar o estudante Henrique Nogueira o Henrique é estudante da escola estadual Oswaldo Franco em Betim bem-vindo com a palavra para as suas considerações boa tarde a todos gostaria de trazer minha revolta e de todos nossos amigos e estudantes do Oswaldo Franco nós queremos estudar nós minha escola não está preparada para receber o MTI não temos salas suficientes e queremos cursos cursos preparatórios com diploma que possa nos ajudar no futuro e estágio por aí nós estudantes queremos cursos que possam nos oferecer experiências seja administração na computação enfermagem que está muito usada principalmente hoje outra coisa que eu queria trazer minha escola não tem salas agora nesse final de ano que trouxe a sala de computação não tinha e não deixaram nós usar esse final de ano queremos para o ano que vem e tudo que eles prometeram no início do ano não foi comprometido eu estudante da MTI vim estudar na escola de técnica para tentar me ajudar no futuro mas eu não vejo isso e vejo muitos alunos da minha sala e de outras turmas falando que já vai sair no final do ano e nós não queremos isso porque o Oswaldo Franco já foi uma das melhores escolas de Betim e queremos isso de volta queremos o respeito e de todos os pais não tirarem nossos alunos de lá eu como aluno minha colega ali também viemos aqui para tentar essa mudança urgentemente queremos estudar queremos o técnico e queremos tudo que possa nos ajudar no futuro muito obrigado nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco deixa eu registrar a presença da Beatriz Saraiva da Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas a Ames cadê a Beatriz? duas Beatriz no mesmo auditório é um dia bom vem compor a mesa conosco seja bem-vinda passar agora a palavra às considerações da Eduarda Freire Eduarda que é aluna da Escola Estadual Tito Fulgêncio Tito Fulgêncio aqui de Belo Horizonte não é isso? é isso mesmo obrigada com a palavra boa tarde a todos meu nome é Eduarda Lazzarini e para hoje eu preparei um texto com a ajuda dos meus colegas e também membros do corpo docente da minha escola eu gostaria de começar falando que eu estudo no Tito Fulgêncio desde 2018 e então eu tenho certeza e digo com total segurança que o Tito decaiu muito desde que o MTI foi instaurado ele foi trago para a escola sem a realização de um plebiscito assim como o Fernando já disse antes então não houve consideração nenhuma da parte dos alunos dos professores dos diretores e nem dos coordenadores a proposta inicial como já reclamou o aluno o professor já reclamou também era que a gente ia ter cursos técnicos mas isso nunca aconteceu e também nunca foi explicado para a gente o porquê isso não aconteceu tem alunos que foram para o Tito com a proposta de sair de lá com o diploma podendo trabalhar com muita mais facilidade e só não sabe por que isso não vai acontecer porque nem a direção nem a coordenação chegou e explicou para a gente o porquê então a gente é deixado no escuro na maior parte do tempo isso também acontece na questão do jovem protagonista que era algo que no começo do ano era uma grande parte do MTI só que durou menos de uma semana ninguém tinha interesse de participar disso mas na minha opinião isso é porque o jovem não é protagonista do MTI a gente não queria ensino integral não queria estar na escola nove horas por dia então onde a gente seria protagonista? só na nossa cabeça porque a nossa opinião não é levada em consideração em nada muito obrigada mas eu gostaria de pontuar também que a insatisfação não é só nos alunos também nos professores que bem no começo do ano aconteceu que a gente entrava em sala e os professores olhavam para a gente e falavam não vou poder dar aula hoje não tem como acabou de cair do céu no meu colo uma matéria que eu não sei do que se trata e as apostilas não explicam do que se trata quando se abre as apostilas só tem informações vagas muito pouco objetivas e que não explicam nada o que fazer com as matérias até hoje a minha aula de ensinos orientados basicamente é uma aula de conversa meu professor se esforça muito para dar uma ossada a essa matéria mas simplesmente não tem o que fazer não se sabe do que se trata não se sabe o que é para dar de matéria e a maior ofensa do MTI na minha opinião e na opinião dos meus colegas é essa carga horária extremamente cansativa a gente chega na escola já cansado do outro dia e vai acumulando isso a semana inteira o ano inteiro nem no fim de semana de vez em quando tem paz porque eu tenho minhas aulas de física e de química eu tenho 50 minutos por semana então a opção que os professores tem é passar trabalho e coisas para fazer fora do horário deles porque eles não tem horário para ensinar é uma matéria difícil que a gente acabou de começar como eu estou no primeiro ano do ensino médio então é muito complicado não tem o que fazer o cansaço é extremo é constante e não acaba na minha sala tem cerca de 3 alunos ou 4 que eu nunca vi nunca ouvi a voz provavelmente nunca vou ouvir porque não veio esse ano um dia não vai vir um dia ano que vem e só um segundo a minha escola também é muito pequena Fernando já disse que a gente quase comeu arroz com teto porque caiu então o ensino integral também acaba com a gente no sentido que também tem o ensino fundamental 2 na minha escola e enquanto os meninos mais novos estão tendo o intervalo deles a gente não pode sair de sala a gente não pode se misturar com eles então enquanto eles estão lá no intervalo os meninos do médio ficam totalmente presos em sala não pode sair para ir no banheiro para beber água para nada porque no mesmo pátio que a gente tem para fazer o intervalo fazer o momento de descanso é o pátio que a gente tem para tomar água e para ir no banheiro a gente não tem espaço para nada não tem de verdade nada nem as quais a sala presta a quadra não presta de verdade e não querendo ser tão negativo assim mas o MTI não trouxe nada de bom para o Tito de verdade o melhor era acabar mesmo ou fazer o que era para ser os cursos técnicos que de verdade todo mundo ia ficar feliz então na minha visão e dos meus colegas que me ajudaram a montar esse texto só tem essas duas opções ou sair do Tito que infelizmente é uma escola com anos e anos de história que eu planejava ficar lá até a minha formação mas que não tem condição o que vai acontecer mesmo é todos os alunos partindo para escolas que também não são tão boas mas no final não é isso que importa o que importa é que o Zema está destruindo tudo entendeu basicamente é isso eu gostaria de contar também que eu não lembro quem foi mas foi notado que nem todas as escolas tem toda a estrutura para realizar tem a sala mas não tem o que devia estar dentro da sala porque eu tenho uma sala de informática que devia ter tipo 30 computadores mas só tem mesa o que funciona é cerca de nove computadores a gente vai ter aula de tecnologia e inovação e não tem tecnologia tem que ficar em quarteto em um computador só em sonho nem ventilador presta de verdade é e basicamente é isso o que o ensino integral fez foi afastar o jovem da escola e isso e nada mais de verdade de verdade mas na realidade é isso e as minhas considerações acabam aqui muito obrigada pela atenção nós é que agradecemos pela sua presença Eduardo e participação conosco vou passar agora as considerações da Zeneide Faria que é professora da escola estadual professor Oswaldo Franco obrigada pela presença e com as considerações com a palavra para as suas considerações boa tarde a todos a todas muito obrigada Beatriz por esse momento isso é muito importante para nós para todas as comunidades de uma forma geral é muito importante para a gente essa comissão de educação acho que não teve outro projeto tão bem assim acolhido por nós porque a representação exerce uma diferença muito grande nas nossas vidas dentro das escolas e é isso que todo mundo acabou comentando aqui eu me sinto feliz de estar aqui hoje porque eu até comentei com meu colega aqui do lado nossa estou me sentindo em grupo de terapia a queixa não é somente nossa a queixa é de todos e assim eu estou trabalhando comecei o ano passado e esse ano iniciou o MTI na minha escola e a minha escola gente é fofa a equipe de professores da minha escola eles são incríveis eu sou moradora da comunidade eu estudei nessa escola e hoje eu estou lá como profissional tanto é que nós temos na nossa escola que a gente brinca o dinossauro que é o César que foi meu professor e hoje é meu colega de trabalho e assim quando o MTI foi entregue para a gente lá que caiu para a gente sem perguntar o que nós achávamos ou não ou que a gente acrescentasse alguma coisa que pudesse colaborar não nós não tivemos reunião com ninguém apenas informar a direção e falar olha nós vamos ser uma escola do MTI e aí como a equipe é uma equipe realmente muito unida todos fizeram que olha se é isso que nós temos se é esse limão que está entregando vamos transformar em limonada e aí todo mundo abraçou só que não adianta a sua boa vontade não adianta e aí à medida que o ano foi correndo a gente foi decepcionando fomos ficando assim frustrados com tudo que estava vindo para a gente e aí eu comentei com o meu outro colega que veio aqui essa tarde comigo que é incrível a gente primeiro passa pela faculdade para depois poder exercer a nossa profissão as matérias as disciplinas que vieram do MTI não nós tivemos que ir para dentro de sala de aula com o que tinha sido entregue para a gente para a gente desenvolver o que a gente não tinha a mínima ideia a gente estava desenvolvendo conhecimento sobre as matérias e ao mesmo tempo nos formando também e aí a gente olha para essa formação e fala assim nossa não eu não sou essa professora e aí dá aquela aquela tristeza porque aqueles alunos que antes vinham até a gente falando assim nossa eu adoro a sua aula e tudo já chegava e falava assim nossa que aula chata né e nós não poderíamos discordar disso não só porque a gente era pego de surpresa de surpresas com as novas matérias mas também porque depois do almoço eu não sei como que é na escola de vocês não mas os nossos alunos assim é de pena muitos alunos eu olho e falo assim eu vou deixar esse menino dormir porque até eu estou com vontade de tirar um sono agora depois do almoço como que dá conta de sete horas até a tarde naquele ritmo matéria 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 não tem nada de novo não tem nada que realmente encante o nosso aluno é só informação 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 e a minha outra aluninha que está ali a Vivian ela até falou hoje com a gente dentro do carro ela veio falando assim é cansativo porque a gente só tem matéria a gente não se diverte nada e a maioria das matérias quando vem algumas informações a gente tem que estudar respeito diversidade poxa eu não precisaria de uma matéria para aprender isso na verdade nem precisaria dessas novas matérias isso antes era dado na aula de filosofia porque tirou minhas matérias de filosofia total razão e aí isso chegou lá na nossa escola caiu de paraquedas e começaram a ilusão olha vocês vão ganhar uma sala de computação olha vocês vão poder elaborar projetos e foram colocando um monte de coisa a gente então tá então vamos lá gente vamos lá todo mundo abraçar essa causa e nada vinha caiu de paraquedas para professores que não eram formados na área com uma escola que não tinha a mínima estrutura para poder atender o Henrique que é aluno lá da nossa escola um menino maravilhoso ótimo aluno não queremos perder ele de forma alguma alguma mas ele vai sair um aluno maravilhoso vai sair da nossa escola isso é de doer o coração nós iniciamos com uma média de 120 alunos foi esse ano que iniciamos e ficamos hoje temos 100 renovação de matrícula 55 assim a gente olhou para essa situação e pensamos a equipe como um todo o que nós vamos fazer estão acabando com a gente isso nos frustra se antes eu precisava de tomar meu remedinho antidepressivo agora eu estou tomando dois poxa o Estado deveria pelo menos me ressarcir disso porque não tem condições a gente continuar sem estrutura sem as promessas serem realmente cumpridas porque é igual o Henrique falou só agora no final do ano gente que a gente ficou com a nossa sala de computação eu sou professora de estudos orientados o principal para mim era essa sala eu fiquei só dentro de sala com os meus alunos cadê outros espaços nós não temos esses espaços para o aluno exercer uma arte que seja então a nossa reivindicação é essa Beatriz não tem outra quer deixar o ensino integral então estrutura as nossas escolas dê condições para os nossos alunos quererem ficar porque a nossa comunidade ela não é comunidade para aluno ficar estudando estudando o dia inteiro eles estão saindo para fazer curso técnico e eles estão saindo para trabalhar essa é a nossa realidade alguma coisa precisa ser feita porque está acabando com a nossa escola obrigada gente obrigada professora nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco nós vamos voltar para a nossa sala virtual convidando Ana Carolina Macedo que é aluna da escola estadual Moacir Cândido de Chapada Gaúcha para suas considerações também Ana Carolina você me escuta seu áudio agora está liberado está conseguindo ouvir? sim a gente não está te vendo porque a câmera não é porque a câmera está acima do seu rosto ah sim ok eu vou permanecer ela desligada que eu estou um pouquinho nervosa senão eu vou acabar embolando nas falas tá bom bom eu sou estudante do primeiro ano do ensino médio em tempo integral da escola estadual Moacir Cândido do município de Chapada Gaúcha e acrescentando e concordando com a fala da professora Rosilene a estrutura da nossa escola é boa assim comparado as outras os outros relatos que nós ouvimos ainda há pouco é realmente boa só o áudio está fechado Ana o áudio está fechado precisa abrir o áudio novamente estão conseguindo me ouvir? agora sim ah sim ok bom e aí os armários foram prometidos no início do ano para a gente e ainda ainda não chegaram tipo a gente precisa dos armários porque eu nenhuma condição de uma aluna que mora um pouco afastada da escola assim é para carregar essa quantidade de materiais assim na bolsa é muito complicado eu chego em casa tem dias que minhas costas não aguentam mais eu estou realmente cansada de carregar essa quantidade de livros então tipo os armários foram o que eles prometeram não entregaram ainda então e além disso tem a carga horária é extremamente cansativa porque nós chegamos na escola às sete da manhã só saímos às quatro e quarenta da tarde não temos um horário de descanso prometeram para a gente também que prometeram assim falaram que poderia haver uma possibilidade de se instalar dos colchonetes na hora do na hora de descanso na hora do almoço só que assim é a hora do almoço em si é muito curta também porque nós saímos das salas para almoçar às onze e meia então a gente espera na fila só que quando a gente termina de almoçar que olha no relógio é por volta das meia e dez então não dá tempo de fazer nada é o tempo que a gente vai no banheiro e que volta já é meio-dia e quarenta e cinco já tem que estar voltando para as salas já tem que estar organizando para estar dentro da sala quando o professor chegar então é realmente cansativo isso e também muitos alunos reclamam que não tem que nesse período de renovação de matrícula eles estavam falando que iam se mudar para a noite o ano que vem ou mudar de escola tipo para outras escolas aqui de perto mesmo e porque eles querem trabalhar sabe querem trabalhar ter seu emprego e também eles estão querendo mudar para a noite para poder trabalhar tem uns que já abandonaram deixaram de lado as aulas não vi também tem uns aí que eu só vi duas vezes esse ano tem um que eu só vi uma vez então é muito teve muita evasão escolar assim por conta desse ensino médio mas trouxe coisas boas porque a matéria de eletiva principalmente a educação financeira agregou muito assim a vida nossa bom eu particularmente gostei bastante das aulas de eletiva eletivas no caso redação que foi colocado na minha escola e eu gostei muito porque eu aprendi a fazer uma redação que até então eu não sabia até porque eu estou no primeiro ano e eu achei isso maravilhoso ter colocado a educação financeira e a eletiva redação na nossa escola porque assim são coisas que alguns alunos não compreendem ainda tipo tem muita dificuldade para aprender e é normal porque nós viemos de dois anos de pandemia nós pegamos esse ensino aqui despreparados porque nós até então acredito eu que muitos alunos nunca tinham passado por um modelo de estudo nesse nível então pegou a gente despreparado né mas agregou muito a nossa vida assim eu gosto bastante dessas aulas é realmente boa mas infelizmente só tem uma por semana dessas matérias igual educação financeira nós só temos 50 minutos por semana a eletiva de redação só tem 50 minutos por semana e também educação física é algo que os alunos reclamam bastante que só tem uma aula de 45 aulas por semana que temos apenas uma uma aula de educação física então está muito satisfeito esse negócio de horário sabe aqui na minha escola e eu acho que é só isso mesmo eu agradeço pela atenção de todos nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco vamos voltar aqui agora para o José de Alencar eu quero agradecer gente a gente está com mais de 200 pessoas acompanhando a transmissão nos canais aqui da Assembleia considerando o horário né tem bastante gente então quero cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando os trabalhos e os debates aqui desse balanço do ensino novo ensino médio de tempo integral vamos convidar agora a professora Michele Fonseca da escola estadual Vinícius de Moraes trazer sua contribuição ao debate bem-vinda muito obrigada boa tarde a todas e a todos e eu acho que o que eu vou falar aqui é um pouco de repetição né um pouco demais do mesmo de que todos falaram quando a colega Neide da Oswaldo Franco de Betim fala que a gente se sente meio que numa terapia em grupo não é uma inverdade porque é como eu meio que me sinto mesmo né porque a nossa situação ela é muito complicada em diversas esferas assim mas eu vou tentar pegar mais a minha fala na questão do professor tá quando o MTI né chegou para a nossa escola meio que de paraquedas nós tivemos que cumprir aquilo que estava sendo imposto né sem antes sequer ser consultado se seria bom para a gente se a nossa comunidade receberia bem essa nova realidade mas alguns colegas foram para Araxá fazer o curso e voltaram né porque são pessoas muito otimistas assim como eu também sou voltaram assim imbuídas de muito otimismo e falaram Michelle mas tem um tal projeto de vida que é a sua cara e aí quando elas me contaram eu que sou professora de filosofia já me senti muito familiar e torci para que elas para que aquelas aulas pudessem vir a ser minhas e foram durante a implantação nos dois primeiros anos fato é que a formação ela foi assim insuficiente apenas de forma virtual não me deu a condição que eu esperava ter e olha que eu me debrucei muito sobre o material e quando eu leio ali que nós estamos aqui para debater e analisar os prós e os contras eu não vou dizer que só tem contras não eu acho que como tudo 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 no mundo tem um lado bom e um lado ruim e talvez o pior lado para a nossa comunidade que é uma comunidade de periferia com alunos em vulnerabilidade social como a diretora Ivana já falou o nosso aluno ele não demonstra a menor condição de permanecer no MTI porque ele precisa trabalhar no contraturno isso é uma realidade e pós pandemia essa realidade ela se acentuou muito mais então o nosso aluno ele tem que ficar na escola de manhã e à tarde e ele não pode buscar um estágio remunerado ele não pode buscar um curso de capacitação e não é ofertado junto ao MTI nem o ensino regular diurno nem o ensino técnico profissionalizante então talvez hoje a minha maior revolta seja essa ver os meus alunos os meus alunos sendo obrigados a permanecer durante tanto tempo dentro da escola muitos deles que são alunos sensacionais que estão ali quase que único exclusivamente para buscar uma boa colocação no Enem se sentem extremamente revoltados por terem disciplinas de maior peso no Enem sendo ofertadas com uma carga horária tão pequena é outro problema é um problema estrutural seríssimo que é a infraestrutura do prédio onde funciona a nossa escola nossas salas são extremamente baixas com telhado de madeira muito antigo ventiladores insuficientes que não que não dão a condição assim de bem estar mesmo para o aluno para o professor eu atualmente só trabalho no diurno na parte da manhã porque perdi muitas aulas assim como vários colegas em função de outras coisas mas principalmente em função da grande evasão escolar tivemos só no diurno 18 salas funcionando a pleno vapor e hoje são só quatro salas eu estou nesta escola desde o ano de 2013 sou apaixonada por esse lugar e me sinto muito muito triste mesmo eu até queria pontuar rapidamente isso aqui Beatriz uma vez uma colega assistiu uma audiência pública que aconteceu em Viçosa aproveitando a presença desse vereador de Viçosa e ela chegou contando para a gente gente teve isso alguém está ouvindo a gente pela primeira vez vamos buscar essa escutatória que o poder público possa nos dar essa condição de nos manifestar e de buscar ajuda e de pedir socorro porque realmente eu agora vou falar do ponto que mais me atinge sem querer ser egoísta mas querendo representar a minha classe e os meus colegas de trabalho gente a gente não sabe o que vai ser da vida profissional da gente porque a gente chega nessa época do ano a gente não sabe o que vai ser do ano que vem porque não tem matrícula o número de matrículas cada vez menor a gente não sabe quantas eletivas a gente vai ter que pegar para ir trabalhando a trancos e barrancos e sem se tornar um profissional de excelência numa determinada disciplina além da nossa aquela que a gente estudou na graduação eu sou formada em filosofia mas também ministrava as aulas de projeto de vida eu estava tendo que me virar nos 30 imagina um professor que pega aí cinco conteúdos então assim é uma coisa muito séria então para mim o problema fundamental do EMTI é a falta de estrutura com a qual ele foi implantado no estado isso é sem sombra de dúvidas e com relação a minha a minha classe eu fico assim muito muito triste porque eu trabalho numa escola da qual eu não queria deixar de fazer parte de forma alguma e o que eu estou vendo são colegas pedindo remoção mudança de lotação porque não sabem o que vai ser da vida deles de agora em diante é isso muito obrigada gente agradeço professora a presença aqui conosco e as considerações eu acho que se a gente escutar os profissionais da educação e esse exercício que eu aprendi estando aqui na assembleia escutar os estudantes não tem segredo a escola vai ser a melhor eu não tenho dúvida nosso problema é a ausência de espaços que de forma coletiva vão decidindo políticas públicas então esse pelo menos é o nosso esforço aqui na comissão de educação ciência e tecnologia eu levo isso muito para mim se nós perguntarmos a quem está dentro da sala de aula que precisa ser feito e escutar e fazer um processo de escuta coletivo a gente resolve tudo porque a resposta está em quem está lá fazendo na ponta estudou para estar lá passa por processos seletivos às vezes as pessoas acham que não ninguém tropeça e cai dentro de uma sala de aula todo mundo que entra em uma escola pública passa por algum processo de seletivo tem uma seleção em que muitos não entraram porque exatamente sempre há uma seleção eu sou dessa opinião se a gente escutar e nesse momento que o Brasil passa não sei se o mundo passa a gente tem uma cultura da não escuta então é difícil parece que é tão difícil escutar e mediar para resolver eu acho que é também um outro exercício então é isso o modelo ele só vai acontecer da forma mais eficiente se quem está dentro ali no dia a dia puder falar puder opinar e puder construir junto é isso nada dá certo na educação se não tiver um processo de construção com quem está lá comunidade escolar e profissionais então esse é um aprendizado importante vamos chamar a mãe de aluno da escola estadual professor Oswaldo Franco senhora Maria Aparecida Alves Barbosa que está aqui conosco muito bem-vinda muito obrigada pela presença da senhora e te passo a palavra para as considerações Boa tarde para todos eu sou mãe do aluno da escola Oswaldo Franco vim aqui para reivindicar porque meu filho está sendo prejudicado demais a escola é muito boa as professoras excelentes maravilhosas que ela adora mas ele está sendo muito prejudicado porque ele tem problema de saúde e foi implantado na escola esse horário integral e não perguntado para os pais e para os alunos se eles queriam participar desse ensino integral então assim eu estou tendo muito problema em casa meu filho está revoltado ele está ficando com crise de ansiedade depressão porque está se sentindo ficando muito tempo na escola está se sentindo muito cansado e não está a escola não tem estrutura para receber um ensino integral os meninos eles são adolescentes estão querendo trabalhar eles têm que ter na escola é um curso técnico para eles saírem da escola com a profissão quando eu saí de lá com 18 anos já com emprego mas que eles precisam trabalhar porque os pais deles não são ricos a maioria não tem condições de bancar eles eles têm que trabalhar e meu filho eu estou tendo muito problema eu não sei o que eu vou fazer se eu não arrumar uma vaga para ele em uma escola de ensino normal que não seja o dia todo integral ele vai ficar sem estudar porque ele não quer ir para a escola todo dia de manhã para ele levantar para ir para a escola é um problema ele está faltando muito porque eu não estou conseguindo pôr ele para ir para a escola porque ele está muito cansado porque ele trabalha à noite e não está conseguindo ir para a escola eu queria assim já que eu estou aqui em uma assembleia com muitas pessoas nessa área eu pedi uma ajuda para implantar se quer para um curso integral de condições às escolas de um aluno não ficar lá só nove horas só sentado estudando 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 sem uma atividade nenhuma que alegra eles que eles queiram ficar lá na escola para participar meu filho vai para a escola só para dormir ele dorme mais que ele estuda ele está sem rendimento nenhum eu peço uma ajuda aqui para vocês aqui que são da área de educação para como é que fala esse ensino integral não está funcionando pelo menos a escola não está funcionando eu queria pedir um apelo eu quero um apelo eu gosto muito da escola eu não queria tirar meu filho da escola porque é uma escola que é perto da minha casa e ele tem problema de saúde toda hora eu tenho que estar socorrendo e a escola liga para mim toda hora eu tenho que estar lá e se ele for para uma escola longe como que eu vou fazer para socorrer ele então eu peço um apelo que mude essa escola volte o ensino normal porque a escola não tem estrutura de receber o ensino integral era só isso muito obrigada nós vamos trabalhar para que o apelo da senhora seja atendido nós vamos trabalhar para que o que a senhora está reivindicando seja atendido está bem? muito obrigada pela presença da senhora aqui com a gente não tem que pedir desculpa é o direito da senhora dizer aquilo que a senhora julgar importante aqui a senhora é a nossa convidada está bem? obrigada vamos dar sequência vamos ouvir agora alguns participantes que também estão virtualmente professora Lígia Pasconcelos que é professora da escola estadual Neuza Pimentel professora Lígia a senhora me escuta boa tarde a todos e a todas estão me ouvindo? sim eu queria abrir aqui o meu vídeo mas pediu uma atualização aqui eu estou com medo de clicar em cima e ficar sem o acesso acho que o meu computador mais uma vez já está pedindo substituição eu represento a escola Neuza Pimentel Barbosa e eu estou muito feliz muito satisfeita de hoje ter essa oportunidade hoje nós precisamos levantar aí alguns pontos positivos e negativos da escola de tempo integral e eu vou ressaltar aqui a nossa opinião da nossa escola minha dos meus colegas e também de alguns alunos que a gente sempre tem um bom convívio e que a gente sempre pode ter uma noção do que eles acham no site do Ministério da Educação lá está escrito que o objetivo da escola de tempo integral é promover o desenvolvimento do aluno como um todo então isso acontece no aspecto físico intelectual social psicológico e com destaque para o protagonismo juvenil só que o que que eu percebo que os nossos jovens eles estão exercendo esse protagonismo juvenil em outros aspectos porque a escola de tempo integral também tem pontos negativos colegas já disseram aqui que aumentou a evasão escolar que aumentou a desistência do aluno pelo estudo a minha escola é uma escola pequena ela não é uma escola grande ela é uma escola também recente ela é uma escola nova de 2013 foi implantado o ensino médio em 2019 de tempo integral nós tínhamos trezentos e tantos alunos hoje nós temos 262 só do início do ano para cá nós perdemos 57 alunos só que essa perca não aconteceu somente pelo fato dos alunos quererem trabalhar aconteceu também porque teve o projeto do governador do estado chamado trilhas do futuro que tirou muitos alunos da nossa escola então esses alunos saíram da nossa escola para ter a oportunidade de cursar um curso técnico recebendo uma bolsa auxílio então nós estávamos pensando por que não por que os nossos alunos também não tem essa bolsa auxílio e olha que a nossa escola ela é uma escola que ela está funcionando educação de tempo integral propedeutico mas nós também temos turmas de ensino médio técnico e mesmo assim não garante a permanência do aluno na escola esses dias nós estávamos discutindo que a nossa escola ela é muito boa nós nos desdobramos ao máximo ela é muito reconhecida na nossa comunidade ela é muito bem reconhecida o fluxo de entrada na escola ele é bom só que a permanência do aluno na nossa escola ela não está acontecendo só para vocês terem uma ideia a nossa escola tem o costume de receber quatro turmas de primeiro ano cinco turmas de primeiro ano esse ano estão concluindo três pequenas turmas de terceiro ano ano que vem nós teremos apenas uma turma de terceiro ano então assim os alunos eles estão saindo nem para a gente falar assim não fica porque tem um diferencial aqui a escola oferece o curso técnico a resposta que nós temos não mas a escola não tem bolsa eu vou fazer o trilhas porque o trilhas do futuro oferece a bolsa então nós perdemos muitos né é uma outra situação é que hoje nós vivemos aí com incertezas é o seguinte para 2023 não tem previsão de vice-diretor na nossa escola então nós não sabemos se nós teremos vice-diretor pelo quantitativo de alunos ainda não é possível saber se nós teremos então se a escola é de tempo integral ela deveria comportar o que? dois vice-diretores outra situação preocupante e grave o fim do coordenador geral é com o fim do coordenador coordenador geral vai acumular o cargo do supervisor e qual é a situação do supervisor da nossa escola nós não temos supervisor efetivo então a cada ano que passa vem novos supervisores então provavelmente para 2023 pode ser que venha um supervisor que não tem conhecimento nenhum de escola de tempo integral e às vezes nem de supervisão então nós vamos ficar em qual situação qual amparo o professor terá o diretor os alunos os alunos uma queixa que vários alunos já falaram e professores também os alunos da nossa escola eles ficam a semana toda até as 16h30 poderiam ter pelo menos uma tarde livre e fica o que que acontece às vezes fica um entra e sai de alunos na escola ai meu filho precisa de uma consulta ai meu filho precisa ir ao médico ai até compra de supermercado já apareceu lá de gente interessada em fazer então assim é uma situação difícil é preocupante nós costumamos dizer que resoluções e decretos não são a resposta para todos os problemas da nossa realidade a gente precisa ser ouvido né infelizmente a secretaria ela não busca isso ouvir o aluno ouvir a comunidade ouvir os profissionais que estão na escola e eu acho que uma coisa que eu preciso levantar aqui é uma impressão que nós temos também o ICE que foi o formador aí ó é das escolas de educação integral que é um instituto de corresponsabilidade pela educação é eles nos apresentaram a proposta tivemos treinamento mas a impressão que nós temos é que o ICE não caminha com a secretaria a secretaria não caminha com o ICE só para a gente ter uma ideia a proposta da escola de tempo integral pelo ICE é que todos os servidores trabalhem com dedicação exclusiva né no mesmo formato que acontece lá em Pernambuco mas em Minas Gerais isso não acontece então acontece o que o ICE passa uma informação para a gente ah faz assim faz assado nós estamos caminhando com a orientação deles vem a secretaria de educação corta aquilo ali então fica parecendo que tem até às vezes a gente tem a impressão que tem até uma certa divergência sabe então assim são muitos pontos e um ponto que a gente precisa discutir qual é o diferencial da escola de tempo integral para o nosso aluno né lá na nossa escola tem um diferencial para aquele que vai concluir o ensino médio já com curso técnico tem mas e aquela turma propedeutica qual é o diferencial para ele ficar tanto tempo na escola com as disciplinas que talvez não vai agregar valor porque estão tirando disciplinas do currículo comum e colocando outras que talvez não tem nada a ver com o que ele vai seguir para o futuro então são decisões de cima de cima para baixo né que nós costumamos dizer sem consulta pública nenhuma chegou para a gente executar mas eu acho que agora é a hora né ainda bem que vocês estão tomando aí essa posição de chamar de dar voz para nós profissionais dar voz para as famílias e para os alunos porque a proposta de escola de tempo integral ela é boa mas desde que ela seja realmente implantada de forma que atenda né então eu quero muito agradecer a participação na tarde de hoje e dizer que eu sempre estou à disposição e de nós que agradecemos muito obrigada quero agradecer os estudantes da escola estadual Vinícius de Moraes que ficaram conosco aqui presencialmente até esse momento no auditório eu sei que vocês precisam se deslocar não é que vocês ainda tem um pouquinho aí tem um trajeto ainda a cumprir se quiserem fazer aí a exposição dos cartazes de vocês para um registro final mas agradecer muito a presença de vocês aqui nós vamos dar sequência a nossa audiência continuando a escuta dos convidados e convidadas aqui sobre o balanço do novo ensino médio de tempo integral na sequência eu quero convidar está conosco aqui a Viviane Albuquerque estudante cadê a Viviane? estava vovô é Vivian isso daqui a pouco eu chamo ela de novo obrigada mas então vou chamar outra participação virtual que está conosco Rosilene Cristina que é professora da escola estadual Ana de Carvalho Rosilene me escuta professora Rosilene agora me escuta vou chamar então aqui que está conosco também virtual o João Edmundo Simões que é aluno estou presente sim estou presente com a palavra a palavra é sua porque demorou abrir bom Beatriz obrigada né eu venho colocar eu vou ser breve porque todos já falaram tudo que eu ia falar a nossa insatisfação de colocar um um sistema um programa imposto sem ter um diálogo sem ser democrático e como disseram aí eu vejo que a escola de tempo integral é em parte ela é necessária para aqueles alunos que precisam e se é implantado nós precisamos também de dar assistência a esse aluno né e eu gostaria muito como eu escrevi aí no chat que a escola deveria ser mais atrativa com matérias que levam o aluno a relaxar pois ele fica muitas horas na escola é muito cansativo para ele e para o professor penso que esse esse MTI deveria ser de duas ou três vezes na semana só e ter um incentivo muito mais na área de esporte música né conteúdos que possa levar a ele também a construir um raciocínio lógico mais mais atrativo onde que ele se sinta incluído dentro deste conteúdo porque disciplinas que são colocadas que são impostas né como é igual ao mundo do trabalho que a gente não tem uma formação acadêmica para isso e trabalhar com o aluno fica muito difícil tanto para o professor quanto para o aluno que o aluno também percebe que o professor não está preparado ali na formação acadêmica então isso deixa a gente também numa situação muito conflituosa e difícil ali para os alunos então eu venho pedir que venha ter uma solução para o ensino médio de tempo integral porque nós estamos perdendo os alunos é lugar de aluno é dentro da escola mas uma escola que seja do perfil do aluno né para que ele se seja acolhido né e que ele tenha o prazer de estudar porque é muito importante a escola e a educação para o aluno mas que seja da forma da realidade dele e de uma forma saudável democrática e que faça ele ter uma projeção num futuro melhor então é essa minha é minha colocação hoje muito obrigada por participar e me ouvir obrigada muito obrigada um abraço a todos obrigada Rosilene nós que agradecemos sua presença e participação conosco na sequência eu vou chamar o João João Edmundo Simões ele é estudante da escola estadual Cândido o Shoa isso mesmo João bem-vindo com a palavra para suas considerações muito obrigado Beatriz quero agradecer também a luta pela educação que você está sempre aí junto conosco e queria explicar aqui que ingressei esse ano o primeiro ano do ensino médio e nós aqui em Bonfinópolis de Minas somos de Bonfinópolis de Minas e aqui é interior e nós optamos pelo sexto horário e nesse sexto horário devido ao estado as escolas estaduais dependerem do transporte das escolas municipais foi organizado esse sexto horário em um dia de tempo integral e esse dia muitos alunos como aqui é muito zona rural eles vêm ficam muitos alunos acordam às três da manhã retornam às suas casas às oito horas da noite e acabam não retornando no dia seguinte tem alunos que sequer tem duas pouquíssimas presenças no dia posterior ao dia em que estudamos em tempo integral é uma grande preocupação que se isso acontece em um dia imagina quando for todos os dias né aqui o ano que vem teremos ensino em tempo integral todos os dias não no primeiro ano nos segundos anos mas isso é uma preocupação muito grande outra preocupação também que diz a respeito mais voltado ao novo ensino médio é a redução do número de matérias básicas e quem realmente tem aquela preocupação em seguir com seus estudos fazer uma faculdade fica prejudicado as nossas matérias básicas foi tirado a gente tem por exemplo química só uma aula de química de física se torna quase impossível a professora progredir com o conteúdo dela só com a aula dessas matérias né aqui também queria contar os alunos que trabalham muitos alunos não vão à escola não é certo né é proibido menor de idade trabalhar mas como a Sara e o professor Bartô falou aí é infelizmente a realidade muita gente tem que pensar por esses né que precisam infelizmente é a realidade outra coisa a falta de infraestrutura das escolas para atender no dia no dia em que estudamos no dia em que estudamos em tempo integral os alunos uma sala do ensino fundamental dos anos iniciais precisa ser deslocada todos os dias inclusive a quarta hoje que eu precisei me ausentar para participar da reunião para uma sala que sequer tem uma janela sequer tem ventilação crianças que estão na alfabetização que vai prejudicar está prejudicando inclusive não só os alunos do ensino médio está prejudicando os alunos dos anos iniciais né e fora outras salas que precisam ser remanejadas para a sala de recursos é a ausência de capacitação também para os professores ah, mas é dos professores não mas os professores influem diretamente no nosso aprendizado se os professores não são capacitados para matérias que eles sequer né pensaram em lecionar um dia como que nós vamos aprender a matéria né é algo importante outra coisa é a falta de material didático eu fui fazer um levantamento nós foram implantados várias matérias novas eu acho que em média umas 7 8 não sei direito e apenas 3 tem material didático o restante como a professora não lembra o nome falou é preciso que os professores acabam por inventar mesmo tirar suas próprias conclusões do que é aquilo e fazer né é procurar ou montar sua própria apostila não tem quase nenhum apoio material dessas matérias novas como disse aí nós não temos uma quadra na escola agora que está sendo concluída um laboratório de informática nós não tínhamos agora no final do ano que nós vamos ter e por exemplo uma aula de tecnologia e inovação como que vai se trabalhar uma aula de tecnologia e inovação sem a tecnologia agora nós temos os computadores né mas isso é é o básico ainda precisa de muito dessas coisas é e é isso e eles citam muito que o Enem vai cobrar essas matérias parece eu escutei um assunto desse mas eu não creio que o Enem vai deixar de cobrar o conteúdo básico o Enem não vai deixar de cobrar o conteúdo básico podem ser acrescentadas muitas novas questões porém como tá mudando o nosso foco né de escola vai continuar cobrando e nós vamos com menos aulas uma aula de química menos uma aula de matemática menos uma aula de física menos uma geografia nós vamos ficar prejudicados no Enem nós vamos ficar prejudicados e é isso eu quero aqui registrar a insatisfação que praticamente todos os alunos de Bons Novos estão satisfeitos com o novo ensino médio a falta de opção dos alunos que vão ingressar no segundo ano no primeiro ano o ano que vem que vão ter tempo integral eles não tiveram praticamente direito de escolha a regra foi que os 45 primeiros alunos que chegassem teriam direito ao sexto horário e a gente vê que não quase ninguém na nossa cidade tempo integral tanto que às 5 horas da manhã a fila para poder ocupar essas vagas do sexto horário a fila já estava na escola sendo que as matrículas eram às 8 horas então eu quero aqui registrar a minha indignação pela redução das matérias fundamentais principalmente por todos esses outros assuntos muito obrigado Beatriz e obrigado pela luta de sempre viu pela classe educadora e pelos alunos também obrigada nós agradecemos muito sua presença aqui conosco passar as considerações do deputado professor Clayton professor Clayton deputado estadual membro efetivo desta comissão ele está conosco virtualmente boa tarde deputado boa tarde presidenta boa tarde a todos e todas que estão participando desse importante debate e dessa importante audiência estou vendo aí que a participação do Zé de Alencar hoje presidenta é única né daqueles dias que eu gostaria de estar aí mas por questões de saúde eu vou participar virtualmente mas eu queria dar algumas contribuições para esse debate é primeiro que a gente precisa separar algumas coisas e a primeira questão que eu queria separar é que nós estamos falando do novo ensino médio de tempo integral mas eu queria voltar primeiro na expressão novo ensino médio que é uma expressão importante para a gente lembrar que esse novo ensino médio ele vem com uma invenção do então ministro do governo de Michel Temer Mendonça Filho que eu chamo de uma tragédia que substitui tragédia a primeira coisa que eu queria trazer para esse debate e gostaria que nós enviássemos ao governo que foi eleito e a equipe de transição é que reveja urgentemente essa reforma do ensino médio consequentemente o currículo o que foi feito sobretudo com as disciplinas humanas e as intenções danosas que foram construídas pelo governo Temer e pelo seu ministro da educação que a gente precisa lembrar deputado Betão que é um dos grandes proprietários de um material de escola privada do Brasil inclusive domina toda aquela região do nordeste então as intenções não são as melhores e as consequências são as piores possíveis e isso claro está se refletindo no que a gente está discutindo aqui nessa tarde então a minha manifestação no primeiro momento é essa de que nós precisamos enviar aqueles que estão discutindo educação na equipe de transição uma rediscussão urgente dessa reforma que foi feita e ainda não foi implementada na sua totalidade então ainda dá tempo de nós travarmos e segurarmos essa tragédia por que eu considero esse ensino médio esse novo ensino médio um erro estratégico porque na verdade deputada Beatriz deputado Betão professores alunos pais e aqueles que estão nos acompanhando ele vai reeditar um erro histórico no Brasil porque não se pensa na escola como uma escola que venha preparar o aluno para o mundo lá fora não se prepara um aluno para que ele possa ter acesso a postos de trabalho que são postos de trabalho de destaque ou seja sob a capa a mentira de atender aptidões pessoais esse novo ensino médio ele restringe opções futuras o estudante ele só vai poder optar por diversas formas de se inserir no mundo do trabalho na cultura na sociedade se ele tiver a oportunidade de uma ampla formação no tempo escolar e não o contrário ou seja para me fazer entender o que eu quero dizer é o seguinte precisa se respeitar as opções dos estudantes hoje eles se frustraram porque não tem efetivamente informação maturidade para fazer opções nessa etapa do seu desenvolvimento não estamos falando de alunos de 14 de 15 16 17 18 anos no máximo estão sendo obrigados a ir para uma escola ineficiente ineficaz cansativa sem nenhum tipo de atrativo como o que está sendo colocado por todo mundo que está de certa forma participando e as pessoas que estão há meses deputada Beatriz Serqueira nos provocando nesse sentido o estudante precisa de trilhas de aprendizado é verdade mas trilhas que sejam constituídas por profissionais adultos que se preparam para oferecer essas trilhas não há liberdade sem engajamento sem orientação claro as trilhas de aprendizagem e se vem de uma tal de trilha aqui no estado oferecem uma falsa liberdade uma falsa autonomia e um falso protagonismo que é extremamente preocupante na verdade as trilhas que são oferecidas são trilhas de um peso excessivo essa senhora essa mãe que acabou de falar ela pede socorro é grave é triste ouvir um apelo como o dela nós temos e aí quando eu julgo nós essa comissão está fazendo esse debate e gostaríamos muito que a secretaria de estado de educação nos ouvisse nós temos que no mínimo encontrar um caminho do meio entre a excessiva liberdade e o direcionamento que eu chamo de direcionamento absoluto e aí eu faço uma pergunta dentro dessa proposta a nossa juventude está recebendo condições mínimas para seu amadurecimento a nossa juventude está recebendo condições mínimas para que ela possa estudar numa escola que além de ser acolhedora também ofereça capacidade de amadurecimento para ela é muito grave afirmar que a idade é um critério suficiente para dizer da maioridade psicológica da maioridade afetiva emocional da maioridade social a maioridade fisiológica ela não determina a maturidade psicológica afetiva emocional e social o que eu estou falando disso para lembrar das palavras de uma professora que participou aqui com a gente professora não me lembro agora o nome da professora ela vai lembrar do déficit de profissionais de funções específicas de coordenação de supervisão de inspeção de orientação de direção e aí deputados deputada e quem está acompanhando essa audiência não há educação em tempo integral não existe educação em tempo integral sem profissionais com funções específicas e tempo integral para dedicação exclusiva e aí tem uma outra preocupação a preocupação da orientação ideológica desse governo atual então tratando no primeiro momento dessa questão do novo ensino médio e tratando especificamente agora do que está acontecendo em Minas Gerais com o novo ensino médio de tempo integral quando eu falo de orientação ideológica do governo atual é interessante porque nós estamos em uma audiência pública que deveria estar discutindo otimização de estratégias metodológicas discutindo protagonismo juvenil mas o que nós estamos discutindo aqui pasmem no final do ano de 2022 é condições básicas para implementação de uma política pública que tem uma importância óbvia uma política pública que tem uma importância social econômica e a importância da própria existência da escola e da educação social porque que tem uma importância social porque nós precisamos de uma escola que forme cidadãos e não consumidores numa etapa de escolarização permitindo que os seus responsáveis pudessem se dedicar ao cotidiano a sobrevivência das nossas famílias a nossa rede estadual não oferece isso econômica porque as nossas escolas de tempo integral deveriam oferecer qualificação para aquilo que a própria LDB e o texto constitucional exige uma educação que prepare o jovem para ingressar no mercado de trabalho ter condições dignas e ao mesmo tempo ter condições de ajuda no sustento da sua família mas o que nós vemos é o contrário é uma escola desmotivadora por conta de uma questão simples essa escola nunca vai ser motivadora se não tiver investimento presidenta mas não os investimentos que estão sendo feitos por aí e aí se propagandeia investimentos mas investimentos no lugar errado investimentos que não impactam eu vou dar um exemplo simples para não me alugar porque tem muita gente para falar mas recentemente nós tivemos uma audiência pública na comissão de participação popular para falar das situações das bandas em Minas Gerais o patrimônio do interior mineiro e nós temos hoje o risco de 720 730 bandas que podem simplesmente acabar e sabe qual a solução para isso é uma coisa simples investimento basta contratar o maestro e colocar o maestro dessa banda para dar aula numa escola em tempo integral de música eu estou dando o exemplo da música como poderia citar o exemplo do esporte é assustador quando a gente fica sabendo que uma escola de tempo integral tem uma aula de educação física por semana e aí eu falei que é uma questão social e econômica é uma questão existencial é o terceiro ponto porque seria de muita valia uma escola que oportunizasse que cada pessoa inclusive os profissionais se realizasse integralmente como pessoa e uma pessoa com dignidade aí eu pontuei aqui foi anotando que as reclamações elas são praticamente as mesmas falta de estrutura física qualificação para os profissionais de educação revisão dos currículos e mencionaram também o projeto político pedagógico das instituições e aí mais uma vez eu quero lamentar a falta de conhecimento da realidade das escolas por parte do governo e sobretudo a crença em uma escola capaz de realizar os objetivos da educação nacional e a falta de compromisso com a classe de professores a classe da educação como um todo que reproduz aquilo que a sociedade brasileira há muito tempo ela pensa então eu quero encerrar dizendo que a proposta hoje ela precisa ser revista de forma urgente a proposta da escola de tempo integral em Minas Gerais perpetua desconsideração o desrespeito às demandas às necessidades fisiológicas do organismo humano quando eu digo isso porque tem que se ter em escola de tempo integral um lugar acolhedor de repouso onde os banheiros eles devem estar nas melhores condições possíveis eu já fui professor em curso de formação de professores e aí a gente vê que a gente está discutindo hoje as mesmas coisas não é possível uma escola de tempo integral sem estrutura sem qualificação profissional sem remuneração condizente com o tempo de trabalho dos profissionais uma escola de tempo integral ela tem o dever de ser uma escola de educação integral por isso eu acho que essa comissão ela tem um papel decisivo para trazer essa discussão e quem sabe a secretaria de educação nos ouve mas o jeito que está nós não podemos aceitar que permaneça investimento no lugar certo investimento na qualificação profissional investimento nos salários dos professores e uma escola de tempo integral com um novo currículo com matérias que de fato vem ajudar os nossos alunos a se sentir parte da nossa sociedade eram essas as minhas considerações presidente obrigado deputado professor cleiton vou chamar agora o Wesley de faria leonel que é professor da escola estadual oswaldo franco ele está na mesa aqui desculpa ali ok em seguida já se preparando a Larissa Karen que é estudante tá ok então em seguida a Maíra Rodrigues Maíra se encontra ok depois dele tá Wesley oi boa tarde obrigado pela possibilidade aqui oportunidade de falar com os colegas familiares estudantes eu sou Wesley leonel eu trabalho como professor de filosofia na escola estadual professor rosvaldo franco em betim bairro dom bosco como professor de filosofia eu vou ter que fazer umas considerações assim um pouco mais amplas mas eu acho que são muito importantes de serem lembradas e serem pontuadas aqui o primeiro ponto a gente colocar mais amplo assim é a questão da PEC que travou todos os investimentos em gastos públicos de educação de saúde de assistência social esses gastos são considerados gastos simples pura e simplesmente não apenas um investimento na população especialmente a população que mais precisa desse investimento segunda coisa que acontece também que é muito importante lembrar é que existe uma política trabalhista que foi aplicada no Brasil nos últimos anos desde 2016 para cá que é de privatização eu desculpe de precarização de terceirização de contratos intermitentes de toda uma série de desmanches em direitos conquistados com muita luta ao longo de muitos anos no Brasil esses dois eventos muito importantes que determinam um marco no Brasil nos últimos anos foram tomados durante o governo de Temer que usou da sua má fama da sua pouca identificação com o público da sua baixa avaliação para passar pautas que não iam pensar tanto para ele já que ele não era uma pessoa muito benquista e uma dessas coisas que aconteceu também no seu governo foi o próprio novo ensino médio tudo o que nós estamos dizendo aqui sobre o UMT é como o efeito desse projeto mais amplo desse contexto político e social mais amplo assim como eu tenho visto nos últimos tempos e uma das questões que mais acometem em nosso aluno hoje estudante hoje e também o trabalhador da educação é que nós vemos essa onda essa vaga da precarização se aproximando de nós de forma muito forte e ameaçando de fato a nos tragar para o interior dela o que nós vivemos na escola pública não é apenas uma precarização não é apenas um sucateamento é de fato uma derrocada as suas estruturas físicas institucionais legais estão sendo demolidas eu concordo muito com o atual governador de Minas Gerais reeleito Romeu Zema quando ele diz que políticos não sabem administrar coisa pública ele é a prova viva disso governo diferente está deficiente de fato o que está acontecendo aqui no Brasil e nosso estado é exatamente isso onde você não tem a possibilidade de falar e quando você fala você não é ouvido o governo Temer ele barrou toda uma discussão sobre a educação que estava sendo feita na comissão de educação para passar por medida provisória isso que nós vivemos hoje é uma realidade imposta e nosso aluno tem sofrido tudo isso vendo seus pais em condições de trabalho muito degradantes e vão à rua buscar o sustento e o auxílio dentro de casa eu falo isso como uma pessoa que passou por isso também assim como o Gustavo vinha conversando com a mãe dele que agora falei com ela vindo para cá eu também trabalhei na noite como garçom como pizzaiolo e eu sei muito bem o que é você trabalhar até madrugada eu vou chegar de manhã em casa e ainda tenho que ir para a escola então assim o aluno da escola pública de ensino médio integral ele precisa de um contexto educacional que faça com que ele supere as suas dificuldades sociais e o que o ensino médio em MTI tem colocado para o nosso aluno é que ele reproduza a estrutura que mantém na condição que ele está veja eu estou considerando que um ensino técnico na minha escola seja uma vantagem dizer para o meu aluno que ele fazer um auxiliar de enfermagem vai ser melhor para ele do que ele não ter nada embora ele queira fazer medicina ele tem esse direito e o que o ensino médio de tempo integral faz é não apenas ele 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 faz uma sonegação de educação porque ele se baseia em habilidades e competências não oferece nenhuma das duas habilidades nem competências ele abandona a ideia de conteúdo eu concordo que ser conteudista não é uma vantagem mas ele também não chega a ser técnico e portanto ele não é nada nem humanista nem educação humana o que é isso? isso é uma afronta ao estudante isso é uma afronta ao trabalhador aos trabalhadores da educação se houve um erro feito no Brasil nos últimos anos é o MTI e o novo ensino médio ele tem que ser retirado isso é uma grande falácia então eu queria fechar a minha fala propondo não o congelamento de gastos públicos educação e saúde mas o congelamento dos gastos com a dívida pública porque é isso que a gente precisa fazer estornar o valor pago para bancos para educação pública isso foi um debate feito há muitos anos no passado no Brasil quando debatimos o PIB para educação isso foi travado o que foi feito com o nosso pré-sal foi vendido e agora a gente quer imitar uma educação da Finlândia que comprou um dos nossos postos de pré-sal isso não faz sentido o que nós precisamos fazer é que o aluno receba para estudar e não que ele tenha que trabalhar porque depois ele vai competir com alguém que ficou o tempo inteiro estudando com a estrutura adequada para ele estudar não por acaso a última aprovação no Enem comparando alunos de escola pública e escolas particulares era de 600 por 1 então isso é uma realidade que vai se aprofundar e tudo isso feito com dinheiro público o Fundeb que deveria financiar a educação pública vai para escolas técnicas particulares isso não é corrupção então nós precisamos pautar Fundeb para as escolas públicas fim do teto de gastos e um teto de gastos para os bancos educação bancária e para banqueiros não obrigado pela fala obrigado Wesley nós vamos passar a palavra então agora para Mayra Rodrigues que é estudante e prepare-se a Vivian Albuquerque está aqui a Vivian Albuquerque ok Mayra boa tarde boa tarde meu nome é Mayra eu sou estudante do Vinícius de Moraes que infelizmente os alunos tiveram que sair por conta do horário sou aluna do primeiro ano integral e bem é uma situação muito difícil tem muitos problemas nesse ensino a comunidade que é atendida pela escola acontece que o ensino médio integral nessa comunidade não é favorável porque os alunos eles têm que trabalhar e eles não têm que trabalhar só para colocar um tênis no pé ou ter um celular eles têm que trabalhar por questão de sobrevivência além deles também poderem colocar um tênis no pé porque é um direito de todos e bem não é favorável a nossa comunidade muitos alunos precisam cuidar da família da casa ambos e trabalhar para ajudar a sustentar ou fazer um curso técnico para um futuro melhor que não é o que está sendo ofertado para nós dentro da nossa escola é um fator que faz com que muitos alunos larguem a escola ou vão para o noturno e o noturno é um turno que tem muita violência querendo ou não porque é uma região periférica nós não tivemos escolha de ser regular ou ensino integral eu acredito que ninguém nem foi visitar a área que a escola está para ela ser integral nós alunos quando nós fizemos a nossa inscrição nossa matrícula no site nós só tivemos a opção daquela escola integral qualquer outra escola regular ficava muito longe e a gente não tem direito a passe por quê? porque tem vagas perto da nossa casa que no caso seria uma escola em tempo integral junto com o novo ensino médio que só piora a situação o ensino médio integral que foi implementado aqui em Minas Gerais junto com o novo ensino médio que vem de âmbito federal não foi nem um pouco favorecido a nós nós perdemos aulas de química física filosofia sociologia e são matérias que a gente precisa é muito importante ter elas entendeu? para você fazer um bom Enem e quando você tira essas matérias isso quer é um recado muito simples querem nos tirar nós que somos menos favorecidos de baixa renda querem nos tirar das universidades da única chance que nós temos de sair muito obrigada querem nos tirar a única chance de ter uma vida melhor e é muito triste porque qualquer político que se preze se importa com o futuro da nação e se importa com seus cidadãos as aulas são desnecessárias e é uma carga horária muito cansativa é cansativo e desgastante ficar na escola nove horas e meia sem ter estrutura nenhuma a gente não tem uma biblioteca a gente tem uma sala com computadores a sala de informática no caso só tem sete computadores funcionando sete computadores por uma sala e nós temos acho que cerca de 30 computadores dentro de uma caixa esperando um técnico da CRE ir lá para instalá-las e a gente precisa desses computadores para fazer nossa vida mais fácil dentro da escola e até hoje não foi mandado nenhum técnico para colocar esses computadores em uso a escola não fornece a internet porque acredito que não tem a verba para isso o novo ensino médio foi implementado sem nem sequer pensar nisso e é muito triste os meninos do integral eu conheço muitos amigos e colegas que trabalham e vão para a aula extremamente cansados imagina você trabalha e fica nove horas e meia dentro de uma sala de aula porque você não teve escolha porque o Estado quer mandar dentro da sua própria casa sem nem saber o que está acontecendo então os alunos vão para a sala de aula cansados e o que um aluno cansado vai render dentro de uma sala de aula o que um aluno cansado vai render fora da sala de aula sem aula de química sem aula de física sem aula de filosofia sem aula de sociologia eu respondo porque eu sou uma dessas alunas nada infelizmente eu quero fazer o Enem e como é que eu faço o Enem assim? sinceramente a minha esperança vai toda para o buraco com esse ensino médio e com políticos que não se importam com a gente a falta de ir lá a gente tem o recreio de uma hora e meia no horário do almoço e a gente não tem nada para fazer durante essa hora uma hora e meia a gente não tem lugar para dormir a gente dorme em cima de carteira a gente sinceramente a gente não tem nada porque a gente não tem nem internet disponibilizada para a gente eu queria dizer uma frase do Paulo Freire que é um grande nome da educação no Brasil e no mundo ele disse assim educação não transforma o mundo educação muda as pessoas pessoas transformam o mundo e essa frase acho que nunca foi tão necessária em tempos de crise para a educação porque isso significa que para você mudar o mundo você precisa investir em pessoas em estudantes e quando não se investe vai continuar a mesma coisa você quer que uma pessoa de baixa renda continue sendo trabalhador sem nem sequer ter um futuro um futuro bom que possa você possa ajudar seus filhos você não tem isso e é muito triste a propaganda do governo é assim governo diferente estado eficiente e eu falo como pessoa que é cobaia desse governo não é governo diferente e muito menos um governo eficiente muito obrigado eu queria agradecer a todos os deputados aqui presentes aos deputados presentes que deram a oportunidade de nos ouvir já que o governo não ouve muito obrigado porque nós somos vítimas e cobaia desse governo que não se importa com a educação muito obrigado a todos uma boa tarde obrigada Maíra obrigada pela presença pela contribuição ao debate passar as considerações o deputado Betão eu anunciei a Vivian mas vou pedir só um pouquinho de licença viu Vivian porque eu tenho que eu estou com outro compromisso outra reunião preciso chegar lá no gabinete e vou procurar ser breve porque eu acho que as pessoas já colocaram bem aqui as questões e eu estava vendo aqui nós estávamos com muitos jovens professores que tiveram que ir embora por causa da distância do tempo tomara que eles possam assistir depois no Youtube na sessão mas o que eu ia falar é assim eu tenho pleno acordo com o professor Wesley que ocupou ali a tribuna e por que eu estou citando ali os jovens porque há seis anos atrás esses jovens estavam com 10 11 anos 12 talvez ainda não estava vivenciando a situação política que nós estamos vivendo o que aconteceu seis anos atrás um golpe de estado aqui nesse país um golpe isso tem que ficar claro para todo mundo um golpe que colocou um golpista no poder que a primeira medida dele foi o danado do teto de gastos a emenda constitucional 95 que nós estamos discutindo agora no governo de transição é toda essa discussão do governo de transição é tirar os 175 bilhões de reais para poder garantir o pagamento do Bolsa Família mais 150 reais tirar definitivamente do teto de gastos e o que é esse danado do teto de gastos é para favorecer banqueiro gente rentista acionista é garantir no cofre o dinheiro que pode ser retirado a qualquer momento os juros caso eles queiram aplicar em outro lugar e a partir daí você tem uma sequência de desastres tanto na área da educação da saúde da assistência social em tudo então nós estamos vendo hoje o que aconteceu há seis anos atrás Maíra e que tem uma previsão de 20 anos 20 se a gente não interromper isso agora então o povo brasileiro começou a interromper mas nós estávamos discutindo nos governos anteriores do Lula e da Dilma o novo ensino médio que tinha uma sequência lógica e que teria recursos do pré-sal o governo Temer acabou com com essa política mas então e aplicou um novo no novo no ensino médio que é um novo é um novo que não é novo então ele transformou aquilo que estava sendo discutido pela comunidade acadêmica pelos professores alunos e outra coisa e aí começa o problema também no ensino integral então você tem o ensino integral anunciado não é porque o governo Zema faz a mesma coisa é o liberal o cara que quer entregar as escolas para as organizações sociais vai para aí afora então ele pega aplica essa política de ensino integral sem ter os recursos porque não tem mais investimento então nós ficamos aqui na beira eu espero que a gente consiga mudar essa política eu estava dando uma olhada naquela questão do os itinerários formativos aqui as áreas de conhecimento formação técnica profissional que vai ter que entrar no ensino médio e a discrepância que está tendo entre a escola privada e a escola pública estou sabendo por exemplo de uma escola privada em Belo Horizonte eu sou lá de Juiz de Fora mas a gente fica atento nas discussões que vai ter na área de ciências da natureza e tecnologia vai ter um como é que fala o grupo as salas que vão estudar o ambiente marinho que já está programado inclusive de irem fazer de ir para Angra dos Reis lá no terceiro ano para poder fazer o mergulho vai para uma pousada vai fazer mergulho para poder estudar o ambiente marinho dentro da área de ciências da natureza logicamente pago por eles ou a parte por escola mas pago por eles há uma discrepância muito grande onde estão os recursos tem escola estadual que está lá na região que tem 300 alunos e que tem que fazer a única especialidade que foi dá uma única especialidade para 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 os alunos poderem escolher porque não tem recurso para fazer então eu acho que nós vamos ter que trabalhar com o novo governo que vai sofrer muita pressão nós vamos ter que apresentar como trabalhadores da educação como alunos os grêmios estudantis fazer uma pressão junto a esse governo apresentar uma pauta de reivindicações se reveja essa esse ensino esse novo ensino médio que o Temer aprovou não pode ser esse nós temos que rediscutir fazer outra discussão voltar ao que nós estávamos fazendo e para poder definitivamente resolver o problema da educação da saúde acabar com esse teto de gastos não é possível que a gente tenha que ficar refém de banqueiro aqui no Brasil o resto da vida para ficar garantindo os juros desses caras então eu queria dar essa contribuição porque foi muito bem contextualizado pelo professor Wesley nessa situação como professor de filosofia eu sou de geografia a gente vai se amparando que eu acho que é importante dar essas explicações ajudar nesse tipo então agradeço a oportunidade viu presidente passar a palavra para a Vivian e eu vou ter que me retirar realmente mas depois eu escuto viu Vivian você vai falar que eu acompanho depois ali obrigado gente obrigada deputado Betão nós vamos ao final dessa audiência compilar sugestões como posicionamento aqui da comissão e votaremos em reunião posterior da comissão de educação ciência e tecnologia passa as considerações agora então da Vivian Vivian Albuquerque Rosa Costa estudante seja bem vinda muito obrigada boa tarde a todos meu nome é Vivian sou estudante da escola professor Oswaldo Franco eu vim aqui representando todos os meus colegas de classe que infelizmente nós entramos na escola com a promessa de um sonho que eles fizeram propaganda que seria um lindo ensino médio que a gente ia chegar as matérias novas ia ter muitas coisas para nos ajudar futuramente sermos bons trabalhadores temos futuros brilhantes mas como diz meu professor de história César a distância entre o ideal para o irreal é muito grande quando você chega lá você passa o dia inteiro vamos dizer começa de manhã sai de tarde passa o dia inteiro em um lugar onde você não tem rendimento algum você não está tendo conteúdo porque não é culpa dos professores eles também não estavam preparados mas aí você chega lá você acha que vai ter uma matéria nossa, que matéria legal projeto de vida uma que muitos consideraram nossa, isso vai ajudar para caramba a gente vai nos auxiliar muito mas na hora que você chega lá nem o professor está sabendo explicar essa matéria que seria o ideal para nos ajudar o próprio nome dela diz projeto de vida mas realmente não está nos ajudando a projetar a nossa vida você vê muitos eu vejo muitos colegas e é completamente devastador ver crises atrás de crises o emocional deles está completamente abalado não posso me tirar dessa eu também estou ansiedade depressão é uma das um dos distúrbios um dos transtornos que adquirimos claro que todos nós somos propensos não é vitimizando eu sei que depois da pandemia muitos sofreram com isso mas esse novo ensino médio fazendo com que a gente fique enjaulado porque se você porque basicamente é uma prisão você entra no lugar no horário tem um horário que você vai lá e come pronto mas você não tem um lazer você não tem um lugar para descansar a sua mente isso faz com que o convívio entre nós fique difícil porque você está estressado você está cansado de já passar o dia inteiro ali não ter nada para você se divertir para você se alegrar um pouco algo que pelo menos você fala nossa isso está me rendendo estou aqui o dia inteiro mas pelo menos isso vai me ajudar lá na frente não tem nada assim e você começa a ter conflito com os colegas é conflito com o professor porque o professor também está cansado de estar ali o dia inteiro e isso é desgastante e é muito frustrante para mim porque eu entrei ali pensando nossa vai ser muito legal vai ser uma coisa incrível olha ali é letiva gente não CNT HCS que é humanidade ciências sociais ciências da natureza a gente pensa o que não vou para o laboratório ou a aula de estudos orientados que nem disse minha professora que é para a gente fazer um trabalho pelo menos parte da matéria diz que é para a gente fazer o que os deveres de casa dependentes pesquisas que a gente precisa fazer ela nos ajudar com pesquisas até mesmo para o nosso futuro mas o que adianta ter isso mas não ter uma sala de informática que nem ela disse nossa sala de informática foi ficar pronta no fim do ano e a gente nem estava podendo usar ela até uns dias atrás a gente começou a usar ela faz uma semana só que a gente desceu para a sala de informática para falar essa aqui é a sala de informática faltando o que duas semanas para acabar as aulas adiantou de que continuasse fechada fizesse o ano que vem mesmo não adiantou de nada a gente só tem uma aula de educação física a outra aula aqui de esporte e inclusão que é uma das eletivas que entre aspas usada como educação física também mas do que adianta sendo que não tem conteúdo não tem uma quadra adequada não tem os materiais necessários para a gente uma bola necessária tipo assim uma bola nova para a gente jogar um vôlei todo mundo sabe todos os municípios pelo menos tem os seus jogos escolares estudantis lá de Betim no caso é Jebes que é o jogo escolares estudantis de Betim a nossa escola não teve nós ganhamos sim uma medalha de xadrez porque o aluno se empenhou porque ele gostava e tal mas se for parar em outros esportes a gente nem conseguiu uma passada da classificação porque nós não tivemos estrutura e nem aulas para a gente pelo menos treinar uma coisa que era para ser divertida para a gente o interclasse que é uma coisa que toda escola faz agora que está acontecendo logo nas duas últimas semanas por quê? porque a gente não tinha tempo para fazer não tinha aula para fazer a questão das matérias em cima de matéria matéria em cima de matéria você chega lá copia copia mais copia mais copia mais tá aí cadê o professor falando tá beleza gente eu estou te ensinando isso essa matéria aqui é para isso essa outra matéria aqui é porque você vai usar isso e isso na sua vida não simplesmente chegar lá e ficar passando 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 só ficar falando 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 e no fim das contas você nem sabe por que você está estudando literalmente meus colegas que ainda estão ainda estão tentando passar de ano porque literalmente de uma sala de 30 alunos mal, mal vai 20 mal, mal vai 15 alunos é raro quando você vê uma sala com 15 alunos você fala nossa, hoje a sala está cheia porque a sala normalmente fica vazia os alunos não dão conta e quando vão para a escola mesmo que vão para a escola eles não ficam dentro da sala porque eles não suportam mais a gente não aguenta mais ficar o dia inteiro sentado naquela posição lá fica lá o dia inteiro escutando escrevendo escutando escrevendo é cansativo gente isso é uma coisa uma coisa básica para o ser humano na Constituição Brasileira além de todos os direitos também está o lazer cadê o nosso lazer? cadê a parte ah, não pode tirar o MTI porque é necessário blá 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 então pelo menos dá o nosso direito dá o direito de escolha para a gente coloca lá um curso profissionalizante coloca alguma coisa para a gente já que até o sexto horário da parte da manhã a gente tem as matérias tem isso tudo ok e na parte da tarde vai lá e acaba tendo acaba tendo desculpa, me perdi um curso profissionalizante e nos dê a opção de se não puder fazer isso pelo menos ficar só a parte da manhã até o sexto horário e para que na parte da tarde possamos fazer um curso fora algo que realmente vai nos agregar essa foi a minha fala muito obrigada pela atenção de todos boa tarde posso que agradecemos muito obrigada pela sua presença e participação aqui com a gente vou convidar agora a trazer sua contribuição ao debate professora Flávia a professora Flávia é professora da escola estadual José Evangelista França em Sete Lagoas professora também do ensino médio de tempo integral Flávia bem-vinda com a palavra para as suas considerações obrigada boa tarde a todos e todas eu saudo a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira sou professora de física da escola estadual José Evangelista eu vou dar meu testemunho de como funciona a escola estadual nesse MTI eu vou para a escola eu dou aula tarde e de manhã e aí eu já venho começando com uma pergunta porque a escola teve que colocar as disciplinas básicas no turno vespertino porque os alunos não ficam na escola os alunos assistem as aulas no horário matutino que tem as aulas as disciplinas regulares então eu queria entender e saber como que se vai fazer com o professor efetivo no artigo 11 que ele tem que pegar as aulas só no turno matutino se no turno vespertino é dado as aulas eletivas e tem que ser mesclado com os professores das disciplinas regulares o professor orientador de estudos ele está pirando eu entro dia de quarta-feira eu dou aula um horário de física à tarde eu não consigo dar aula não é porque os meninos não querem não porque eles não dão conta a escola não tem atrativo nem um a escola onde eu trabalho a sala de aula nós temos 22 alunos no início do ano era 30 os pais foi tirando os pais que tinham condição porque eu tenho uma eu trabalho numa escola extremamente vulnerável aí um dia eu cheguei para dar aula à tarde estava a maioria alguns deitados no chão no fundo da sala outros na frente e de cabeça baixa eu nunca peguei a sala à tarde com os 22 alunos que a gente tem eu tenho aluno que eu não conheço desses 22 alunos eu não conheço está matriculado fantasma não sei por que porque ele não quer estar lá e ele não tem condições de ir para outra escola porque não tem condições financeiras eu cheguei para dar aula à tarde e fui conversar para entender imagina um professor de área exata trabalhar à tarde sem conseguir dar seu conteúdo eu consigo dar ele de manhã mas eu não consigo dar ele à tarde e aí o aluno fala comigo assim o professor me explica para que é uma educação financeira se meu pai compra o almoço compra o almoço mas não tem janta para que isso? falei não pergunta para mim pergunta para o governador pergunta para a secretaria estadual de educação porque eu não sei te responder eu não sei te responder sem contar se eu pegar o meu e-mail institucional é assustador a avalanche de e-mails que a gente recebe todos os dias sem contar as lives que a gente tem que participar por mais de duas horas depois do seu horário de serviço sem objetivo nenhum não nos dar nenhum respaldo nenhum e aí é sempre cobrança no início nos dois primeiros bimestre o DED foi infernal infernal para o professor do MTI sem contar o professor que a gente dá aula no regular depois veio um tal do SIGAE que acho que pôs o diretor doido e todo mundo da escola porque não conseguia inserir a gente nesse SIGAE sem contar que nós temos que apresentar o guia para os alunos o que é esse guia a gente faz isso todo ano todo início de ano você vai lá mostra o seu conteúdo que você vai dar naquele bimestre para o MTI você tem que poluir a sala porque você tem que colocar ele lá na sala o aluno nem olha muitas vezes ele vai lá e rabisca então é uma série de coisas que assim é assustador aí da gente você tem que abrir você tem que participar de live de mais de duas horas depois do seu horário de serviço a gente tem reuniões semanais por área porque tem que fazer sem contar os projetos que seria projetos que seria os meninos que teriam que fazer porque eles deveriam ser protagonistas quem faz é a gente é um excesso de projetos que os meninos não dão conta nem eles nem a gente porque quem tem que fazer os projetos somos nós porque eles não fazem e sem contar que o professor de estudos orientados todo mês nós somos obrigados a mandar atividade para o professor aplicar e essas matérias eletivas os alunos nossos já sabem que não tem nota é uma nota fictícia não é cobrada a nota deles então o que a escola faz todas as escolas em Sete Lagoas dá um simulado o professor de estudos orientados fala com eles que não tem que vale nota e aí a gente tem que dar a nota e aí a cobrança é muito grande mas o governo devia pagar a gente é o nosso piso salarial nacional isso ele não faz muito obrigada Flávia muito obrigada vou chamar agora o aluno Nélio Júnior Martins Moreira está aí Nélio por favor ficar conversar com a gente o Nélio é da escola estadual Benítez de Moraes isso então escola estadual Benítez de Moraes aqui em Betim a escola que a comissão de educação fez recentemente uma visita técnica bem vindo boa tarde a todos primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade que a gente está tendo de estar aqui para lutar pelos nossos direitos né então como disse a professora Michele eu só vou vir aqui para repetir o que os outros colegas já disseram vamos lá eu fui o aluno da primeira turma do integral na minha escola o integral começou na minha escola em 2020 e assim que eu terminei o ensino fundamental eu entrei nessa escola porque era a escola que saiu para mim no site também não tive opção de escolher outra então foi a escola que caiu para mim e eu fui no ensino integral mesmo porque eu pensei que seria algo diferente assim como todos já disseram que eu não preciso repetir eu fui para a escola integral e inclusive vários amigos meus do fundamental também foram ao passar do tempo até os dias atuais não tem mais nenhum do fundamental somente eu dos que ficaram do fundamental foi só uma aluna e ela é da minha sala hoje tirando ela não tem mais nenhum em 2020 a gente tinha duas turmas de primeiro ano lotadas tinham acredito eu que tinham 30 alunos em cada sala hoje na minha sala no terceiro ano na lista tem uns 25 alunos presentes só tem 11 não tem mais do que 11 alunos na verdade 12 mas um deles desistiu por motivo de trabalho ele sai da escola trabalha à noite então não ele não consegue fazer essas duas coisas está muito cansado e por problemas problemas familiares inclusive ele perdeu a mãe então isso acarretou muito na vida dele então eu acredito que isso foi um dos principais fatores para ele estar desistindo da escola como disse a aluna Vivian sobre o JEBS a nossa escola ela não tem nenhuma estrutura para a gente fazer algum treino na verdade ela não tem nenhuma estrutura para adotar o ensino médio integral essa é a minha opinião e acredito que é a opinião de todos os funcionários da minha escola porque é uma escola muito pequena se a gente quer fazer um interclasse é necessário utilizar a escola ao lado que é uma escola de ensino fundamental que é uma escola grande então na nossa escola não é possível fazer nenhuma espécie de campeonato nenhuma espécie de treino nenhuma espécie de nada porque a nossa escola não tem espaço nas aulas práticas a gente não tinha aulas práticas até esse ano eu estudei um mês no primeiro ano em 2020 veio a pandemia retornei no fim de 2021 e não tinha aula prática esse ano correu todo até chegar mais ou menos em setembro talvez para começar a ter aulas práticas e isso porque a nossa professora comprou os materiais para fazer algumas aulas práticas porque a escola não recebia material para a aula prática comprou do bolso dela com o dinheiro dela o que acontece também é o seguinte o turno da noite na minha escola é muito cheio é muita gente eu já tentei entrar no turno da noite mas eu não consegui porque não tem vaga então eu estou sendo obrigado a estudar no ensino integral eu já me acostumei por mais que seja algo muito cansativo já me acostumei mas se saísse uma vaga agora no fim de ano eu ainda ia tentar correr atrás à noite porque acredito que para mim seria muito melhor por mais que falte duas semanas para a aula acabar se estivesse faltando uma semana eu ainda tentaria essa vaga à noite o que acontece para estar de noite super lotado é que muitos alunos precisam trabalhar e por esse motivo não tem como elas ficarem nove horas na escola de sete às quatro e meia e trabalhar à noite alguns conseguem mas são poucos os que ficam na escola quem consegue chega na escola muito cansado o que acontece na minha sala o que eu posso presenciar lá é que assim que acaba o almoço se você entrar na minha sala logo após o almoço a partir das uma hora da tarde que vai começar o período da tarde de aulas da tarde tem aluno dormindo no chão dormindo no chão zero de conforto mas ele vai estar dormindo tem aluno dormindo nas cadeiras nas mesas da cantina em qualquer lugar que você for na minha escola vai ter algum aluno dormindo alunos pelo menos na minha sala uns dois ou três não participam mais das aulas eles vão na sala mas eles não conseguem ficar lá dentro alguns alunos são muito inquietos então eles entram nem pedem mais autorização e saem por quê? porque já não estão aguentando mais ficar tanto tempo dentro da sala então é algo que acredito que não é só na minha escola que isso acontece tudo isso que eu falei acredito que em todas as escolas até agora que adotaram o ensino integral isso pode estar acontecendo então eu acho que é algo que deveria sim ser revisado e que pudesse pelo menos ter pelo menos uma turma regular já ia ajudar demais aos alunos que precisam trabalhar para ajudar em casa ou precisam eu por exemplo eu tenho um irmão mais novo em casa ele tem quase dois anos às vezes a minha mãe não pode sair para trabalhar e às vezes a minha irmã mais nova ela tem que ficar com ele em casa por quê? porque ela ainda é do ensino fundamental ainda é algo mais fácil então ela pode faltar mais vezes do que eu como se eu faltar um dia eu vou estar perdendo nove horas de aula para mim fica mais difícil faltar não que isso já não tenha acontecido já aconteceu sim de eu ter que faltar não só para cuidar da casa mas como também ajudar em outras tarefas eu não trabalho à noite eu trabalho somente final de semana mas eu tenho outras tarefas depois da escola e eu sei o quanto é cansativo eu chegar em casa às dez da noite para mim tomar um banho comer alguma coisa e dormir para acordar no outro dia cedo e eu me coloco no lugar daqueles que trabalham e chego em casa de madrugada inclusive o aluno que eu citei antes esse é o problema dele ele chega talvez em casa às três da manhã para acordar às seis a gente precisa de oito horas de sono aí ele vem e dorme três como consegue prosseguir com isso então é essa minha fala gostaria de agradecer mais uma vez e pedir que revisassem esse conceito que é algo que não está dando certo obrigado nós que agradecemos sua presença e participação conosco gente a Larissa Karen está aqui conosco não a Viviane professora por favor para também trazer aqui sua contribuição ao debate Viviane professora da escola estadual Vinícius de Moraes Boa tarde a todos boa tarde boa tarde queria agradecer muito né a Beatriz pelo espaço que ela está dando para a gente né que desde 2020 a gente vem pedindo socorro pedindo ajuda e nunca nos foi dado a oportunidade né nunca nos foi dada a escuta né e aí nós estamos tendo oportunidade agora muito obrigada eu né você já sabe várias pessoas da minha escola já falaram e os problemas são iguais inclusive de outras escolas eu quero pontuar acrescentar ao discurso uma questão né que foi falado anteriormente o estado ele tem que garantir 50% das escolas com integral mas para atender 25% dos alunos de ensino médio né e aí ele resolveu né fazer todo esse investimento investimento não né toda essa vamos implantar né a gente precisa atingir a meta aí de 50% de escolas então vamos começar aí vamos é só é só implantar e aí vamos ver o que que dá e aí eu queria né chamar atenção para o ponto do seguinte vai atender 25% dos alunos e os 75 dos alunos que tem tem também o direito a educação básica que não vão ser atendidos pelo ensino integral porque ele vai contemplar só 25 né então e os 75% dos alunos aonde o estado vai alocar esses alunos qual que é a política do estado para garantir o direito desses alunos de estar dentro de uma escola essa é a minha pergunta né a Mayra né falou muito bem o Nélio falou muito bem a respeito de quando eles foram né é 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 eles lá pelo site pelo SUSEM eles não tiveram oportunidade de escolher uma escola de ensino regular por quê porque o SUSEM ele ele mapeia né por regiões e aí é o ensino regular ele vai mapear a região lá então na região X é a escola tal e a outra escola e a outra vai atender essa região X e distribui os alunos para essa região né até o ano passado o ensino integral também era regional né ele atendia a região só parece que esse ano eles mudaram isso né colocou o integral aberto a toda toda a cidade né qualquer pessoa que quiser o ensino integral ele ele acessa o SUSEM e ele vai é é visualizar todas as escolas que tem integral na cidade então ele vai poder escolher né os cursos que vão ter lá e e e matricular mas o aluno que está buscando o ensino regular ele não vai visualizar escolas de outras regiões né então para ele vai sobrar o que a escola integral no diurno e no caso da nossa escola ele vai visualizar o ensino regular à noite que hoje nós temos uma turma de cada série não atende a demanda da nossa comunidade né e esse aluno ele antes né antes do SUSEM o aluno podia ir nas escolas e se matricular ele procurava a escola e matriculava na escola olhava se tinha vaga e matriculava hoje ele não pode fazer essa matrícula né anterior né no ano anterior né só pelo SUSEM e aí significa que 75% dos alunos ali da região onde a nossa escola está localizada eles eles não tem eles não sabem onde para onde eles vão né porque eles não não vão ter acesso se eles acessarem o site não vai aparecer outra escola a única escola que vai aparecer para eles como opção integral ali né e aí eu fiz né essa pergunta inclusive a Cláudia foi na minha escola ontem né fiz essa pergunta para ela é o que que vai ser feito com esses alunos que o integral não atende como é que o estado quer um aluno protagonista né como os meus outros colegas já falaram como é que o estado quer um aluno protagonista se ele não dá o protagonismo ao aluno o aluno não tem direito de escolher como é que ele vai ser protagonista onde ele é protagonista dentro das regras do estado ele não pode ele não pode querer além do que o estado oferece para ele né então são esses os meus questionamentos né qual que é a política do estado para garantir a educação pública de qualidade a todos os alunos né para o ensino médio porque aí os nossos alunos lá da região eles muitos né por exemplo igual a Mayra falou ele não tem direito ao passo escolar se ele procurar a prefeitura para pedir o passo vai falar assim traz uma declaração lá da escola de perto da sua casa falando que não tem vaga e aí a nossa escola não pode dar uma declaração falando que não tem vaga a gente dá uma declaração falando olha existe vaga no ensino integral diurno né e no caso não existe vaga no regular noturno né mas o aluno quer estudar de dia e existe a vaga lá só não é a vaga que ele quer né então é esse aluno ele não vai ele não vai estudar em lugar nenhum gente porque ele não vai ele não tem oportunidade né o pai que tem dinheiro para pagar a passagem para pagar o transporte vai colocar o aluno em outra escola vai dar ele toda a ferramenta mas o que não tem condições ele ou vai ser obrigado a estudar no integral né ou ele vai ficar sem estudar gostaria de agradecer e muito obrigada a todos é isso nós que agradecemos professora muito obrigada muito obrigada eu vou passar agora as considerações do Leonardo Muniz que é professor da escola estadual governador Milton Campos obrigado pela presença Leonardo e com a palavra para suas considerações primeiramente da boa tarde a todos principalmente a deputada Beatriz Serqueira e também o professor Betão que estava aqui presente o deputado Betão e a todos estudantes pais de alunos professores professoras eu tenho muita coisa para falar eu não sei se eu vou conseguir ficar dentro dos cinco minutos primeiramente agradecer a todo o empenho que a deputada da Beatriz Serqueira vem realizando nos últimos anos frente à escola estadual governador Milton Campos uma vez que foi uma das primeiras escolas recebeu isso em médio de tempo integral e que como o professor Eduardo falou muito bem nós passamos uma redução drástica de alunos e foi uma função negativa linear nós tínhamos mais de 2.500 já chegou a ter 6.000 alunos quando eu comecei a trabalhar na escola aí passamos lá para o ensino médio de tempo integral nós tivemos aí cerca de 2.000 e poucos alunos no início do ensino médio de tempo integral e posteriormente foi reduzindo ano após ano os sinais estavam claros existia algo errado acontecendo e a comunidade escolar ela é lógico se pronunciou muito bem frente à Secretaria de Educação expondo que aquele modelo de ensino não complementava e não atendia as demandas do perfil dos estudantes do Estado Central porque são estudantes que normalmente optam por estudar na escola porque desenvolvem uma atividade de jovem aprendiz ou algum trabalho no centro da cidade então como a escola fica próxima do centro eles optam por estudar na escola para depois seguir para as suas atribuições ou fazer um curso de pré-enem ou coisa do tipo e aí foi implementado sem a oitiva da comunidade os estudantes se manifestaram naquele momento porque aquilo não atendia boa parte dos estudantes atendia uma certa parte mas não atendia a outra parte e aí posteriormente a comunidade continuou pedindo nós fomos inclusive no Ministério Público deputado Beatriz Sequeira e nós continuamos em resposta em relação à retomada no ensino de tempo regular como opção para o estadual central nós temos duas unidades uma unidade tem 30 salas e a outra tem 20 salas a unidade 2 está fechada pasmem-se foram investidos 16 milhões no processo de revitalização da escola e de recuperação dos prédios escolares e aí eu venho a questionar aquilo que nós falamos lá com o promotor um dos princípios da administração pública ou da eficiência está no artigo 37 da Constituição Federal e o princípio da eficiência ele estabelece que não é só resultado é também necessário privar também pelo princípio da economicidade e que está ligado não a fechar escolas para mostrar eficiência é fazer mais com menos no caso da DOL Central nós estamos fazendo menos com mais e existe no meu entendimento uma espécie de boicote as matrículas da instituição uma vez que quando o aluno ele entra para fazer a matrícula online as escolas já estão pré-selecionadas para ele próximas das casas deles e eles aí o pessoal vem e argumenta não mas porque o estudante tem direito de estudar próximo de casa mas o direito de estudar perto de casa se tornou em uma obrigação ele é obrigado agora a estudar apenas perto de casa e não é dado informações aos pais que eles podem sim garantir a matrícula online naquela escola que ele foi matriculado e posteriormente ele pode vir a fazer a matrícula em uma outra instituição da sua preferência presencialmente não é passada essa informação e aí o menino começa a estudar o estudante começa a estudar lá na escola que ele foi indicado próximo da casa dele e logo depois ele simplesmente se adapta acha que é mais adequado mesmo estudar a pé da casa e acaba não refazendo a matrícula em outra instituição e aí o deputado Beatriz Sequeira eu também queria questionar algumas coisas aqui primeiro é que nós temos que fazer uma reforma nos decretos lei que foram expedidos pelo ex-ministro da educação Milton Ribeiro e outros mais indicados pelo Bolsonaro que retirava a obrigatoriedade das disciplinas do BNCC apenas português e matemática são consideradas disciplinas obrigatórias nesse momento as outras disciplinas foram retiradas agora são optativas porque nós estivemos dentro de um governo que nós sabemos muito bem que ele era negacionista em termos científicos e ele desprezava o conhecimento científico e queria de uma certa forma impedir que os estudantes das escolas públicas tivessem acesso a esse conhecimento científico e agora através da resolução 4.777 da Secretaria de Educação nós tivemos uma redução drástica do número de aulas semanais para as disciplinas da BNCC de base científica as matérias da BNCC terão apenas uma aula por semana no ensino regular quando eu trabalhava no Estadual Central eu sempre trabalhei lá mas quando tinha o ensino regular todas as disciplinas tinham mais de duas aulas agora que nós temos mais tempo porque o aluno ficou o dia inteiro está reduzindo drasticamente o número de aulas das disciplinas da BNCC qual que é a lógica se você tem mais tempo por que você não oferta mais aulas nas disciplinas científicas os meus alunos inclusive me pediram sabe Beatriz que eu falasse aqui nessa reunião e me imploraram professor por favor fala para a gente fala por nós porque nós não queremos apenas ter uma formação técnica nós queremos dar prosseguimento aos nossos estudos nós queremos entrar na universidade pública de qualidade e com essa carga horária das disciplinas da BNCC nós não teremos a oportunidade de competir com os alunos das escolas privadas porque os alunos das escolas privadas mantêm a carga horária por que que não aumenta? e outra coisa todos nós aqui falamos todos os professores que estiveram presente alunos por que que não é dado o direito de escolha? as escolas municipais tem lá a escola de tempo integral mas é uma escolha dos estudantes e dos pais dos estudantes os alunos que ficam lá de tempo integral eles estudam juntamente com os demais alunos que não querem ficar o dia inteiro na escola e o aluno da escola de tempo integral quando ele vai ficar no outro turno que não é o das disciplinas do BNCC ele tem aulas diversificadas mas com conteúdos que agradam o jovem tem aulas de capoeira de música passeios sabe e aí eu fico me perguntando por que que não é dado o direito de escolha e interessante que eu estava até falando com a colega aqui do lado que quando a escola de tempo integral foi estabelecida e o ICE passou a dar consultoria eles chamaram o projeto de escola da escolha não é contraditório é extremamente contraditório porque você não tem escolha é imposto e a comunidade apesar de pedir a volta do ensino regular ela não é permitida não é dado esse direito e a escola vai minguando 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 hoje o Estadual Central tem 189 alunos e segundo informações apenas 40% dos estudantes fizeram a rematrícula apenas 40% ou seja no ano que vem nós teremos menos de 100 alunos eu vou encerrar minha fala e agradecer a todos obrigada pela presença e participação aqui conosco situação do Estadual Central ninguém pode dizer que é novidade para ninguém porque a gente trata da situação do Estadual Central desde 2019 aqui na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia requerimentos solicitações visita técnica eu já fui ao Ministério Público 25ª Promotoria entregamos ao Ministério Público um estudo da redução drástica de matrículas fizemos um histórico desse processo então o Estadual Central ninguém pode dizer que é uma novidade porque a Comissão de Educação requerimentos meus requerimentos de outros deputados tem sido tratado com muita regularidade aqui na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia e de fato as devolutivas daquilo que não é responsabilidade da Assembleia a gente tem muitas dificuldades mesmo para que a gente possa ter encontrar os caminhos necessários para que as questões sejam resolvidas no nosso caso a gente persiste fazendo a luta necessária assim como em relação às demais escolas eu quero nós estamos com uma convidada virtual e nós temos mais dois convidados aqui presenciais que é a reta final aqui da nossa audiência mesmo eu vou passar a consideração então da Beatriz Saravia que é a presidenta da Ames para fazer as suas considerações depois eu vou passar nós temos mais um professor que vai fazer o uso da palavra que é o Rodrigo tem uma carta de estudantes para nós recebermos e aí eu vou passar a Lida para você virtualmente se você puder aguardar mais um pouquinho e na sequência nós vamos tentar aqui fazer os encaminhamentos está bem? Beatriz com você a palavra para as suas considerações está bem? é arrasou Oi jovens boa noite já eu acho são seis horas eu estou como presidenta que é da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas eu faço parte do Grêmio da minha escola eu não sou da rede estadual infelizmente eu sou da rede federal sou do Cefed mas estou muito grata de estar aqui falando em nome dos estudantes inclusive nós temos contato direto com muitos dos Grêmios que hoje estão integralizados como o Grêmio do próprio Estadual Central a Giovana infelizmente não pôde estar aqui ela é presidente do Grêmio estava em prova no horário marcado para a audiência mas assim eu queria falar em nome dos estudantes no geral principalmente da região metropolitana teve muita escola modelo desde a aprovação lá em 2016 dessa PEC e também do novo ensino médio e aí a gente sabe o processo que foi passado essas escolas eu queria reforçar algumas coisas primeiro saudar todo mundo que está aqui esse momento é muito importante essa escuta ela é fundamental todas as salas dos professores dos estudantes elas convergem muito porque a realidade que está colocada é uma realidade de sucoteamento e a gente não pode fugir dessa palavra e aí a partir desses exemplos que parecem individuais das escolas você acha que é às vezes é só nossa escola e tudo mais você consegue perceber padrões que se estendem na maioria das escolas em tempo integral e esse vou usar um pouco até nas escolas que hoje estão sendo aplicadas no ensino médio com o sexto horário porque de certa forma ele também limita muito os alunos que precisam de trabalhar e estão sendo colocados às vezes em regiões distantes do trabalho e aí o deslocamento se a aula acaba meio de 20 e seu trabalho começa uma hora como é que você desloca e almoça você não consegue deslocar e almoçar então na prática o sexto horário da maneira como está colocado também é de certa forma excludente e isso na verdade é por conta do projeto do novo ensino médio e aí 33 milhões de pessoas no nosso país não sabem se vai comer hoje 120 milhões não sabem se vão comer ao longo da semana a juventude está inserida nisso foi muito falado pelos colegas estudantes alguns professores também citaram isso a necessidade da juventude hoje infelizmente que é hiperativa de ter que trabalhar para ajudar em casa porque o salário mínimo não concilia com o gás o aluguel com todas as contas que precisa de pagar e não é porque a juventude quer trabalhar é porque ela precisa e não é uma realidade que tinha 10 anos atrás e aí hoje é uma falta de perspectiva muito grande que está colocada para os jovens a ponto de também ter sido apontado aqui que o estudante quer um curso técnico para poder imediatamente trabalhar e não necessariamente ingressar no ensino superior isso é muito problemático também aí pensar nessa questão do novo ensino médio mesmo e dessa questão das aulas integrais como que é um projeto de de fato transformar os estudantes em cada vez mais apertadores de parafuso hoje o ensino integral que funciona é o da rede federal a gente tem que colocar de fato existe o ensino integral que funciona só que infelizmente não é para todos e não é pensado um projeto que o ensino integral de fato seja colocado na rede estadual de maneira que funcione pelo contrário a integralização do ensino depois da PEC 5.5 que congelou os gastos em educação ela é voltada para sucatear ainda mais e reduzir os custos e diminuir o número de estudantes nas escolas na prática é isso porque é isso que tem acontecido inclusive a falta de diálogo é porque justamente você vai perguntar para o estudante se ele queria isso é óbvio que ele não queria e a maioria hoje está saindo da escola tanto porque não quer e também porque não pode então é isso as escolas ficam cada vez mais baratas é muito barato manter 200 alunos ao invés de 6 mil alunos se for parar para pensar então a gente precisa de falar desse projeto também e aí você vai ver as coisas que convergem em todas as escolas sempre são três pontos a estrutura se for pensar a estrutura não é só a falta de ventilador ou uma janela quebrada é a estrutura para manter aquele aluno ali porque o diferencial da rede federal é a bolsa de assistência estudantil é a permanência é o professor ter como é que fala dedicação exclusiva é estar sempre se formando sabe isso na rede estadual não está sendo colocado e não vai ser prioridade do governo Zema não porque ele é aliado ao Bolsonaro a gente tem que colocar que ele é o Bolsonaro de sapatênis e aí nesse mesmo sentido também é a questão do da própria do conteúdo né o ensino conteudista ele é massivo ele é horroroso mas é menos pior do que esse novo ensino médio que não tem conteúdo nenhum pelo amor de Deus estudante falando aqui gente pelo amor de Deus eu não sei o que eu estou aprendendo sabe isso é muito surreal você ir para a escola e sair de lá mais burro do que você entrou é uma parada surreal e aí a gente tem que colocar né os pingos nos dizem é porque eles querem de fato apertadores de parafuso tiram história geografia filosofia que são matérias fundamentais sabe colocam matéria tipo empreendedorismo que tipo de pessoa que eles querem pôs sabe um dos principais patrocinadores dessa questão dos livros didáticos hoje do novo ensino médio é o iFood a iFood é uma empresa de educação é alguma fundação Ayrton Senna não mas é porque esse estudante que vai se formar do novo ensino médio vai direto trabalhar para eles e é por isso que o iFood está patrocinando isso é muito surreal e tem que ser criticado sim e aí para concluir falta diálogo com estudante gente falta diálogo com professor é porque é isso eles não querem que a gente fale o que a gente está falando aqui inclusive saudar de novo a Beatriz por estar colocando a gente nesse protagonismo falar dos sindicatos e das organizações estudantis porque também são os espaços em que a gente consegue se organizar se colocar de maneira livre reforçar essa importante aliança entre estudantes e professores e lembrar que se a gente não tem voz o novo ensino médio foi aprovado mas foi aprovado foi com muita luta e muita dificuldade porque a gente ocupou o movimento estudante ocupou a escola arrancou trancou a escola por dentro para poder impedir que o novo ensino médio e a PEC 55 fossem aprovadas então para concluir mesmo eu queria lembrar da nossa força e da nossa mobilização e do potencial que a gente tem para poder reverter principalmente nesse novo governo todas essas medidas que excluem e prejudicam a educação do nosso povo é isso concluo obrigada a presidência prorroga os trabalhos dessa comissão por até uma hora eu preciso fazer isso está bem gente porque senão o nosso prazo estava vencendo eu passo agora as considerações do Rodrigo Denis Machado professor do estadual central para as suas considerações na sequência nós vamos ouvir a Denise que está aqui conosco e ainda não se manifestou e na sequência a professora Alida que está conosco virtualmente olá boa tarde a todos um agradecimento especial para a Bia de a gente estar aqui tendo essa oportunidade tá bom eu vou começar minhas considerações a respeito do estadual central onde eu sou professor desde 2010 eu sou professor de educação física vou tirar isso aqui e passei pela gestão nesse período e agora eu voltei e estou dando aula de projeto de vida e estudos orientados foi implantado esse ensino integral no estadual central em 2017 em 2019 eu já na gestão eu comecei a entender porque que isso ia dar errado num programa de formação para gestores que teve no Tauá a gente compareceu e eu questionei o que a professora ali de Sete Lagoas falou que as aulas da BNCC por que que as aulas da BNCC não eram colocadas num período e as disciplinas integradoras no período da tarde aí a resposta que eu tive foi bizarra eles falaram assim a gente não faz isso porque o aluno não fica pro turno da tarde se só tiver as integradoras e qual foi a solução? melhorar as integradoras? não foi mesclar pra que o aluno não fosse embora pra que tivesse disciplinas da BNCC no turno da tarde também pro aluno não ir embora se ele vai embora é porque não é bom porque se fosse bom pra ele ele ficava e outra coisa é o excesso essas 10 horas que ele fica na escola em qualquer lugar civilizado do mundo que tem ensino integral esse ensino integral funciona de 8 às 3 o aluno não fica 10 horas na escola isso é maçante já foi falado aqui eu vou ficar só nessa e essa carga horária também essa carga horária excessiva de disciplinas que não agregam nada em detrimento das disciplinas da BNCC e aí outra coisa que eu questiono antes de tirar essas aulas e tudo eu sempre questionei em todos os congressos os cursos que a gente faz é unânime todo mundo falar e algumas pessoas até perguntam e no curso de formação também foi perguntado isso qual disciplina que é mais importante e a resposta é sempre a mesma todas tem a mesma importância ora se todas tem a mesma importância porque umas tem mais aulas e as outras tem menos porque que não é uma equidade de aulas no ensino médio duas ou três para cada disciplina e tem umas que tem quatro cinco outras tem só uma e agora tiraram esse é um questionamento foi falado aqui da questão foi falado muito sutilmente do objetivo desse ensino médio integral e aí eu vou falar mais rasgado esse ensino integral foi feito para fazer mão de obra barata para quem eles querem que entre na universidade é fabricação de mão de obra barata nada mais do que isso é e outra coisa uma coisa que eu que eu encontro uma fala que eu vejo muito recorrente é ao ensino integral serve para tirar o menino do tráfico da malandragem e aí gente colocar isso nas costas da educação é muito grave porque olha só podia ter programa isso também tem a ver com programas de saúde o PSF que é o programa de saúde da família os programas sociais programas de emprego saneamento básico isso são algumas das coisas que também contribuem para tirar esse menino do tráfico da malandragem etc não é só a educação a educação não vive sozinha e não pode carregar esse peso nas costas outra coisa é a respeito desse instituto eu trabalho numa escola que tem todos os critérios acho que deve ser uma das seis que o cara do diaese apresentou aqui só que mesmo assim de 50 salas só 11 que estão com alunos esse ano e para o ano que vem deve diminuir mais ainda e essa consultoria todo mundo falou aqui eu chamo carinhosamente de instituto contra a educação eles estiveram lá na escola essa semana para fazer consultoria e ouvir os professores e eu fui um dos que fui falar falei fiz críticas falei sobre o livro didático que é da escola da escolha que a gente não tem escolha e fiz várias críticas eles falaram tudo bem essas críticas são importantes a gente vai adequar o livro didático nosso etc no dia seguinte já tinha uma blacklist o meu nome é o primeiro da lista porque eu não tenho perfil para dar aula de projeto de vida e nem de estudos orientados porque eu fiz críticas então o meu nome já está lá na blacklist e aí eu vou ficar excedente na escola segundo essa blacklist porque eu fiz críticas porque eu li o livro da escola da escolha e fiz críticas a ele agora a professora que estava lá antes que nunca leu o livro e evangelizava os alunos e levava eles para uma sala para eles dormirem uma sala que tem tatames para eles dormirem aí essa fala chega lá e fala assim não é tudo uma maravilha é tudo funciona perfeitamente etc etc aí essa tem o perfil entendeu é isso que esse Instituto Contra a Educação faz né eu estou fazendo isso aqui inclusive como uma denúncia tá é e eu acho que é isso eu acho que todo mundo já falou um pouquinho pena que os alunos aqui que falaram sobre esporte não estão aqui eu tinha um programa na na escola e eu fui a dois campeonatos mundiais escolares tá tem dez anos eu fui até a etapa nacional dos jogos esportivos escolares tá com o estadual central e quando entrou o ensino integral acabou tudo tirou toda a possibilidade da gente ter um treino da gente fazer uma um treinamento alguma coisa com os alunos e inclusive os atletas que estudavam lá não puderam ficar no integral porque eles praticam esporte em algum clube tá então eu queria agradecer de novo obrigado a todos e tenhamos espero que daqui saia coisas produtivas e eu sei que vai sair obrigada professor também pelo debate contribuição nós vamos agora antes Denise talvez nós possamos chamar só a professora Marisa da escola estadual Antônio Miguel Cerqueira Neto de Ribeirão das Neves que trouxe um posicionamento dos estudantes para que ela vai compartilhar conosco não é isso Marisa senta aqui conosco nos apresenta a carta por favor bem vinda então gente meu nome é Marisa Marisa Nizinga sou professora de sociologia eu então achava que era porque que hoje eu dou aula de sociologia tecnologia inovação humanidade ciências sociais e identidade cultural brasileira de uma professora amada dentro da escola eu me tornei uma professora extremamente chata porque que meus alunos hoje não aguentam mais me ver dentro de sala de aula aonde que está relatado aqui nessa carta dos meus anéis de alguns dos que professora a senhora é muito chata porque que essas matérias que a senhora dá isoladamente a senhora não insere na disciplina de sociologia porque parece que a senhora está falando sempre a mesma coisa né então é a Maria Eduarda aluna de 15 anos da escola estadual Antônio Miguel Serqueira Neto junto com o Enderles A Júlia A Júlia O Cauã O Matheus O Henrique A Raiane O Luiz O Lucas A Sara A Ana Júlia e A Ketler Dentre esses alunos que eu citei aqui um aluno é branco porque que a lista preta professor é do aluno preto pobre e periférico que infelizmente por causa desse ensino médio ele está saindo da escola e ele está morrendo sim na mão do tráfico junto ao tráfico então não tem como eu falar dessa carta sem citar os meus sem citar aqueles que eu trabalho para eles que é numa boca de favela não só uma como quatro então é esses alunos que estão saindo da escola é esses alunos que estão se perdendo porque universidade não é feito para todos especialmente o aluno preto pobre de favela então quando eu ouço aqui a blacklist me dá uma dor no coração porque realmente é uma blacklist sim desses alunos que hoje não se vê representado dentro de uma escola do novo ensino médio e olha que eu vou até o sexto horário horário aonde de 900 alunos hoje nós temos 500 alunos e vão perder e vamos perder com certeza muito mais e esse aluno tem cor tem endereço e tem alvo certo então eu não poderia aonde que é meu lugar de voz meu lugar de fala deixar de falar dessa questão étnico racial dentro dessa casa que também é minha eu não vou repetir nessa carta eu vou pedir a Beatriz nossa deputada deputada guerrida que defende educação com garras e unhas e dentes que lê essa carta depois porque que tudo que os alunos principalmente ela falou aqui é o que está escrito na carta não quero matéria desnecessária para o meu futuro eu quero que a disciplina de sociologia filosofia e tantas outras sejam respeitadas eu não quero uma carga horária que eu não preciso eu quero que você professora tenha mais tempo de dar a sua aula porque que eu tenho certeza que dentro da tua aula eu vou ser mais do que um aluno com futuro lá fora mas eu vou ser também uma pessoa com conhecimento cidadão eu vou aprender e a ensinar aos meus a ser aluno a ser pessoa como eu porque que ninguém deve ser diferente principalmente dentro de um ambiente escolar porque que eu estou ali para transformar eu não estou ali para excluir então é isso não vou falar tudo que os professores já falaram aqui porque só muda de endereço a história é a mesma as dificuldades são as mesmas e eu espero que você leia e que você dá uma atenção muito especial para para essa carta que são de uma das regiões mais carente do estado de minas gerais que é ribeirão das neves e maria do arda eu li sua carta não toda eu reproduzi aqui o que vocês falaram dentro de sala e a beatriz na pessoa também representante do sindicato que é a denise eu tenho certeza que vai dar uma atenção especial para vocês da escola antônio miguel serqueira neto muito obrigada obrigada professora eu assumi o compromisso com os estudantes da escola estadual vinicius de morais de fazer a leitura das cartas deles no plenário então vou incluir para que eu faça a leitura no plenário do pensamento de cada um desses nossos jovens como forma de contribuição na escuta e na fala passar as considerações agora de Denise de Paulo Romano Denise esteve conosco durante toda a audiência convidados na Udiese que apresentou um estudo a secretaria de estado da educação está conosco desde o início da audiência fez suas considerações iniciais e agora passo a Denise para fazer também suas considerações agradecendo a presença e agradecendo a presença da direção estadual do Sindicato que está aqui conosco mais uma vez sempre presente nos debates que são importantes para a educação pública mineira obrigada pela presença Denise com a palavra para as suas considerações então é muito acho que já é boa noite cumprimentar aqui meus companheiros de profissão companheiros de direção os companheiros que estiveram aqui dando as suas contribuições para esse debate tão importante acho que do ponto de vista do que significou a reforma do ensino médio já foi muito bem contextualizado que ela foi o resultado do golpe foi resultado de todas as retiradas de direitos que nós tivemos e aqui eu quero trazer um posicionamento que foi construído que foi votado e retirado em um Conselho Nacional de Entidades que é uma instância de deliberação da categoria nacional que é da nossa confederação da CNTE e lá foi tirado um posicionamento de todas as entidades representativas dos trabalhadores em educação no país no que diz respeito à revogação do novo ensino médio e que está sendo encaminhado ao próximo governo a equipe de transição da educação através da nossa representação lá na confederação e na equipe de transição nós estamos lá representados pelo companheiro Heleno de que não é possível reformar ou adequar o novo ensino médio que ele precisa ser revogado esse novo ensino médio precisa ser revogado precisa ser reconstruído com um debate de toda a sociedade de todos que estão envolvidos na escola pública trabalhadores estudantes todos então acho que essa é uma posição importante uma disputa importante que nós precisamos travar nesse próximo período para a revogação dessa reforma do ensino médio do novo ensino médio e acho que é importante a gente destacar aqui que ensino integral não se confunde com escola de tempo integral são coisas diferentes aumentar a permanência do aluno na escola não assegura qualidade tudo o que foi dito aqui é corrobora com isso não significa o que nós estamos vendo são uma um inflacionamento um aumento brutal da quantidade de disciplinas de conteúdos 21 21 de 12 para 21 percursos e disciplinas com todo o debate que foi trazido que foi trazido aqui da exclusão da BNCC da exclusão dos conteúdos propedeuticos da exclusão ou da diminuição da carga horária para esses conteúdos que são importantes para a formação dos nossos estudantes então todas essas questões que foram trazidas pelas mães pelos estudantes não são casos isolados não são casos isolados é uma realidade que está batendo a porta de todas as escolas que tem o ensino médio integral e não é somente a questão de infraestrutura porque no estadual central que foi reformulado reformado restaurado porque é uma escola centenária que é tombada no estadual central tem infraestrutura no estadual central tem quadra no estadual central tem auditório no estadual central tem uma estrutura diferente das escolas da periferia como Antônio Miguel Serqueira Neto por exemplo então não é simplesmente a discussão de infraestrutura ela está presente e tem uma infraestrutura muito desigual em todo o estado mas a situação do estadual central é um bom exemplo de que não é somente a questão de infraestrutura nós estamos lidando com alunos adolescentes pré-adolescentes no mundo que eles estão e acho que a gente tem que debater isso depois não estou defendendo isso na velocidade do tic-toc nós vamos ter que depois ver o que isso vai significar para a gente você colocar os meninos numa escola num prédio que não foi adequado as coisas não funcionam eu estive lá no Tito Fulgêncio é estarrecedor de fato os espaços que tem disponíveis lá para que os alunos utilizem então todas essas questões fazem parte de uma engrenagem que precisa ser desmontada do ponto de vista do ponto de vista da reforma da medida da medida provisória e do que foi feito nacionalmente nós estaremos e estamos fazendo a disputa pela revogação dessa reforma do ensino médio mas nós precisamos aqui no estado de Minas Gerais nós não porque a gente a gente diz isso muito mas o governo precisa ouvir de fato o que as comunidades pensam o que cada comunidade precisa o que cada comunidade tem perfil e que aquela comunidade precisa na escola de ensino médio isso precisa ser levado em conta porque é assim que a gente faz diagnóstico na escola a gente identifica qual é o problema e adequa a nossa metodologia como professora primária que sou dos anos iniciais ser adequa para conseguir os seus resultados nesse caso está tudo diferente diagnóstico não é levado em consideração o que está acontecendo na escola a evasão dos alunos não é levado em consideração isso é uma questão grave e as questões que não vamos esquecer nós estamos aqui em nome do sindicato que representa os trabalhadores em educação as questões de profissão da nossa categoria professoras todos disseram que não tiveram a formação necessária e a responsabilidade não é deles assim como a responsabilidade não é dos alunos que não conseguem ficar na escola responsabilidade as responsabilidades precisam ser partilhadas com quem elabora a política então eu queria dizer que foi muito oportuno muito bacana ouvir o processo de escuta que a comissão de educação estabelece aqui em todas as oportunidades em todas as audiências porque a nossa categoria tem muito poucos espaços para se manifestar para dizer do que acontece no cotidiano da escola e apesar de todos esses projetos essa nossa categoria encara encara se compromete e tenta fazer mas às vezes as condições objetivas e os empecilhos que são colocados para que de fato os meninos saiam da escola mesmo porque acho que o projeto é esse o desmonte da educação no Brasil é um projeto já diria o Darcy Ribeiro então nós queremos agradecer muito muito contemplada com todas as falas dos companheiros das companheiras dos estudantes também muito muito contemplada nós estamos muito muito contemplados aqui com essa com toda essa exposição feita e que precisa de ter alterações espero que o governo de Minas compreenda que é necessário abrir um bom um debate para que essas situações de evasão da escola de ausência dos nossos alunos na escola sejam combatidas e obviamente na nossa luta também pela valorização dos nossos profissionais e por uma escola pública gratuita e socialmente referenciada que é o que nós defendemos com todas as unhas e todos os dentes e toda a energia que nós conseguimos nesse mundo tão adverso para a nossa profissão então é isso muito obrigada obrigada a deputada da comissão pelo processo de escuta mais uma vez aqui dos profissionais aqui nesta comissão que é a nossa casa aqui na Assembleia Legislativa obrigada obrigada Denise obrigada pela presença pela participação conosco está conosco virtualmente a professora Alida Alves Leal professora da UFMG agradeço muito a Alida estar aqui conosco sei que você tinha vários compromissos sala de aula hoje e agradeço muito a gente fez uma dinâmica muito diferente de audiência aqui não é muito comum nem usual fazer um processo como o que nós fizemos mas acho que a gente fez um processo entendo eu acertado de trazer sobre algo a partir de quem está vivendo que foi o que nós fizemos aqui tem quase quatro horas nós estamos escutando estudantes profissionais de educação escutamos uma mãe a gente passa a palavra para suas considerações e agradecendo a disponibilidade de estar conosco bem-vindo à comissão de educação ciência e tecnologia da Assembleia muito obrigada Beatriz boa tarde a todas as pessoas meu nome é Alida Alves Leal sou professora da Faculdade de Educação da UFMG e pesquisadora do Observatório da Juventude na mesma instituição eu agradeço pela oportunidade da partilha deixando o nosso abraço coletivo a deputada pela importante iniciativa atualmente junto a outros participantes do Observatório da Juventude da UFMG além de integrantes de outros grupos e de outras instituições que abarcam a educação básica e a educação superior nós estamos desenvolvendo uma investigação baseada em uma análise documental e financiada pela UFMG sobre o que nós chamamos da contra-reforma do ensino médio que é um termo que temos utilizado e que acreditamos que ele expressa o que tem sido os ataques ao direito à educação principalmente das nossas juventudes nós estamos vinculados à rede nacional em pesquisa que é uma rede de pesquisadores que gira em torno dessa temática então a minha fala ela vem trazendo contribuições também a partir desse coletivo de modo geral é preciso reforçar algo que já foi dito por muitas pessoas aqui nessa audiência que a contra-reforma do ensino médio ela pode aprofundar o que nós chamamos de uma dualidade estrutural do ensino médio existe um risco muito grande de que os itinerários ofertados para estudantes das escolas públicas eles sejam concentrados na formação técnica e profissional de mão de obra para o mercado de trabalho precarizado por outro lado as instituições privadas podem estar ainda mais focadas na preparação para o ingresso no ensino superior isso pode fazer com que o acesso à educação superior as profissões mais prestigiadas socialmente e bem remuneradas e que restrito a jovens privilegiados economicamente a tendência é de que essas mudanças contribuam para aprofundar ainda mais o abismo que já existe entre ricos e pobres no nosso país por meio da ampliação das desigualdades educacionais nós temos na nossa pesquisa chamado esse novo ensino médio cuja sigla é NEM de NEM ele não forma nem para formação integral nem prepara para o acesso à educação superior e nem prepara para o mundo do trabalho na análise de documentos mineiros referentes à contrarreforma conforme tem sinalizado um dos grupos da nossa pesquisa coordenado pela professora Juliana Batista da faculdade de educação da UFMG nós temos percebido que tem sido muito robusta a presença da ideia de uma juventude no plural principalmente no currículo de referência do ensino médio aqui em Minas esse documento que tem 497 páginas ele usa os termos juventude ou juventudes 125 vezes as palavras jovem ou jovens aparecem em 245 ocasiões preconizando o que se diz ser uma centralidade do protagonismo juvenil nos processos escolares ainda conta também esse documento com reflexões sobre a educação escolar indígena que não bola educação de jovens e adultos educação no sistema sócio-educativo e no prisional no entanto nós estamos chamando a atenção de que a realidade do ensino médio no estado de Minas Gerais ela é profundamente desigual a título de exemplo de modo mais geral nós temos dados do censo de 2021 onde foram registradas 692.668 matrículas no ensino médio sendo que esse valor é 17.05% menor que o número de matrículas registradas no ano de 2016 diante destes e de outros tantos dados nós podemos conjecturar que essas menções aos jovens às juventudes no documento que diz sobre a reforma pode não ter efeito nenhum nenhum efeito concreto para a democratização do ensino médio no nosso estado especialmente diante de um cenário que não enfrenta os problemas dentre eles de infraestrutura como já foi apontado das desigualdades da condição docente e de sente de permanência na escola além de não reconhecer efetivamente os jovens como sujeitos de direitos tendo em vista essas tantas questões nós temos compreendido que a todas as evidências das nossas investigações elas têm apontado para o mesmo fato que o compromisso da atual dita reforma do ensino médio não é com a consolidação do estado democrático de direito e nem com o combate às desigualdades sociais e educacionais no nosso país ela está a serviço de um projeto autoritário de desmonte do direito à educação conforme preconizado na constituição de 88 esse trecho que eu disse agora para vocês ele é um trecho de uma carta aberta pela revogação da reforma do ensino médio que é o que defende esse nosso grupo tanto no âmbito estadual como no federal e esse material ele está disponível na internet foi elaborado por iniciativa da rede em pesquisa da rede nacional da qual faço parte e foi assinada por diferentes entidades instituições e grupos nós somos favoráveis à revogação nessa carta apontamos dez motivos todos eles já foram apontados aqui nas brilhantes falas nos brilhantes exemplos nos brilhantes apontamentos sobre as experiências que tem sido vividas e duramente vividas na escola então alguns aspectos eu gostaria de compartilhar com vocês um é de que a contra-reforma ela fragiliza o conceito de ensino médio que precisa ser entendido com base na LDB como a etapa uma etapa fundamental da formação geral para todos e todos os jovens ou seja a contra-reforma ela age diretamente na destruição do direito à educação para esse conjunto de sujeitos da nossa população com relação especificamente ao ensino médio em tempo integral ela amplia justamente esse modelo sem assegurar os investimentos suficientes para garantia de condições equitativas de acesso e permanência de todos e todas as estudantes como já foi dito e nesse processo é só uma exclusão das escolas de jornada ampliada dessa escola de estudantes trabalhadores aqueles de nível socioeconômico mais baixo e estimula o fechamento também das turmas no período noturno e da educação de jovens e adultos há uma indução das juventudes das escolas públicas a cursarem itinerários de qualificação profissional de baixa complexidade e ofertado de maneira precária tem uma colocação em risco do modelo de ensino médio público hoje que nós temos como o mais bem sucedido e democrático no nosso país que é o ensino médio integrado praticado pelos institutos federais de educação ciência e tecnologia que adota as cotas sociais e raciais para o ingresso o eixo organizador e articulador é justamente a integração entre uma formação geral básica que é garantida e que ela vai ser fundada nos princípios do trabalho da ciência da cultura e da tecnologia além da educação profissional de nível técnico esse ponto é fundamental ressaltar que a contra-reforma ela rebaixa a educação profissional a uma condição de itinerário formativo portanto dissociado da formação geral básica que é de direito das nossas juventudes um outro ponto que já foi dito aqui também por muitos estudantes principalmente como que a contra-reforma aumenta consideravelmente o número de componentes curriculares ela acentua justamente a fragmentação desse currículo e é engraçado perceber que uma das justificativas para a contra-reforma era justamente a necessidade de diminuir o número de disciplinas o que está sendo feito é justamente o contrário então para trazer um exemplo a partir de pesquisas realizadas pelo grupo da nossa rede em São Paulo no segundo ano do ensino médio agora em 2022 possui 20 componentes curriculares outro aspecto é a desregulamentação da profissão docente principalmente por meio da possibilidade de oferta de disciplinas da educação profissional desse itinerário por pessoas sem formação docente contratadas de modo precário para lidar com as nossas juventudes no ambiente escolar chamado notório saber algo gravíssimo que a gente precisa de fato colocar em questão nesse movimento de revogação dessa contra reforma do ensino médio além disso a terceirização de partes da formação escolar por agentes que são completamente exógenos do sistema educacional como já foi apontado no sentido da privatização do ensino público o comprometimento da qualidade do ensino público por meio da oferta massiva de educação à distância principalmente para o noturno nós já temos o movimento do ensino remoto emergencial durante a pandemia de covid-19 que nos mostrou esse movimento de um impedimento de milhões de estudantes das escolas públicas brasileiras de acessarem as principais plataformas digitais e ambientes virtuais de aprendizagem tiveram o seu direito à educação totalmente comprometido para além desses aspectos tem também a segmentação e aprofundamento como já disse das desigualdades educacionais e por extensão as desigualdades sociais em função da diversificação curricular por meio dos itinerários e por fim trazendo mais um elemento da carta é que a contrarreforma ela delega aos sistemas de ensino as formas e inclusive a opção pelo cumprimento dos objetivos tornando ainda mais distante o nosso processo de consolidação de um sistema nacional de educação como é preconizado no plano nacional de educação então tendo em vista todas essas questões nós consideramos que não é uma contrarreforma como a que foi proposta fruto de uma medida provisória de um governo golpista imposta no ano de 2016 que vai dar conta de promover as necessárias mudanças que nós realmente precisamos no ensino médio é preciso então nós defendemos que seja aberto um amplo processo de discussão sobre essa etapa da educação básica sempre apoiado nos princípios estabelecidos pela LDB e nas discussões e construções teóricas também já acumuladas no campo progressista e democrático como é a nossa experiência com o ensino médio já ofertado pelos institutos federais entendemos que toda e qualquer mudança precisa ser respaldada em um processo participativo e um processo democrático é isso que nós precisamos e é isso que nós reivindicamos agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês nessa audiência e seguimos em frente seguimos a luta mais uma vez muito obrigada a carta nós vamos disponibilizar aqui como resultado dessa audiência para que todo mundo possa ter acesso na íntegra dos debates aqui trazidos eu também quero registrar que nós recebemos um relatório da escola estadual José Augusto Ferreira cidade de Caratinga a síntese ao final aqui desse relatório diz o desejo da comunidade apesar de todo o esforço da equipe pedagógica administrativa e corpo docente durante os quase cinco anos de implantação do ensino médio integral a escola estadual José Augusto Ferreira tem visto suas turmas esvaziarem a respeito da capacidade e qualidade da escola em ofertar o ensino de qualidade turmas do ensino médio vazias frente a capacidade e qualidade da escola em ofertar o ensino de qualidade tendo em visto o perfil da nossa comunidade escolar que se divide em estudantes que necessitam trabalhar a parte do dia para ajudar no sustento da casa de estudantes que se dedicam no contraturno a cursinhos preparatórios para o Enem e os que desejam o ensino médio de tempo integral solicitamos que além da oferta do ensino integral que seja ofertado também o novo ensino médio regular satisfazendo os desejos e as necessidades de toda a clientela com base nessa audiência nós ouvimos 30 pessoas e não ouvimos mais pessoas porque a dificuldade de conexão das pessoas às vezes dificultou que ela pudesse ficar com a gente muito tempo a internet no Brasil não está consagrada como um direito é uma mercadoria não é igual em todas as regiões do estado tivemos pessoas que não conseguiram conectar que não puderam ficar durante todo o tempo mas ouvimos diferentes realidades além da escuta que nós temos feito quando a comissão vai às escolas estaduais por isso que a gente vai porque a gente pode falar sobre tudo mas quando as pessoas quando a gente demonstra a realidade e as pessoas falam por elas mesmas acho que essa é uma questão que pelo menos aqui a gente tem tratado muito a nossa representatividade não substitui as pessoas elas precisam ter o lugar de dizer das suas necessidades dos seus problemas e nós precisamos escutá-las para ver o que de melhor pode ser feito então acho que a nossa audiência ela cumpre um objetivo importante no momento que a nível nacional nós estamos uma transição de governo existe uma equipe de transição um novo governo assume em 1º de janeiro de 2023 e com a presença da Secretaria de Educação que esteve aqui com a sua equipe está com a sua equipe durante toda a nossa audiência essa escuta precisa nos fazer revisar aquilo que precisa ser revisto do ponto de vista nacional nós temos aí já a movimentação para a revogação da reforma do ensino médio exatamente o contexto as condições o seu conteúdo não foram democráticos e portanto é preciso que a gente refaça esse processo no Brasil seria contraditório da minha parte ao fazer os encaminhamentos finais dizer o que fazer seria contraditório porque o tempo inteiro nós estamos dizendo que o novo ensino médio de tempo integral ele não foi construído e não foi feito a partir da realidade das necessidades então a contradição seria eu agora dizer o que deve ser feito então acho que um dos encaminhamentos da comissão que será votado e encaminhado ao governo do estado e a equipe de transição é que se realiza um processo participativo e democrático para a reorganização do ensino médio e do ensino médio de tempo integral que nesse processo o cuidado com a formação continuada combatendo a desprofissionalização docente que tem sim sido real na vida dos profissionais da educação a necessidade de nós termos o combate as desigualdades de infraestrutura quem acompanha meu trabalho parlamentar sabe que onde eu vou eu visito uma escola mesmo quando não é atividade de comissão então eu consegui nesse período ter uma leitura de diferentes regiões do estado as desigualdades são assustadoras aqui foi dito na audiência gente de você ter uma professora que diz a nossa infraestrutura é boa tem ar-condicionado na escola e é verdade ela está dizendo é real a você ter uma escola em que você tem você tem uma afiação na parte externa da sala de aula e o ventilador não funciona porque se você ligar os dois ventiladores compromete a rede elétrica da escola é disso é isso que nós estamos vivendo em Minas Gerais se nós não enfrentarmos essas desigualdades os computadores eles chegaram em muitas escolas estão encaixotados esperando a reforma da rede elétrica ou a reforma do espaço físico para que os computadores possam ser utilizados para citar um outro exemplo então o combate à desigualdade da infraestrutura da rede não está superada a desigualdade não está superada e a oferta do ensino médio regular diurno todas as comunidades gritam por esse direito de ter na escola o ensino médio regular diurno ninguém está combatendo o ensino médio de tempo integral até porque o ensino médio de tempo integral não esse que está aí mas o direito ao ensino médio de tempo integral é uma conquista da sociedade nós estamos transformando uma conquista em algo extremamente de não pertencimento às comunidades escolares se nós queremos que a juventude fique na escola em tempo integral quais são as medidas econômicas que nós vamos propiciar para que essa juventude permaneça na escola porque ela está dizendo gente que ela não vai permanecer ela está nos dizendo isso não vou ficar a infrequência relatada aqui por vários profissionais da educação e por vários alunos diz respeito a isso a nossa juventude está saindo da escola nós não vamos querer saber por quê nós não vamos querer que o sistema se reorganize para atender essa juventude que vai estar assassinada que vai estar sob várias situações de violência sobre um trabalho precarizado a infrequência é absurda a evasão é absurda nós precisamos entender o que a juventude está nos dizendo e fazer uma política que a enfrente então acho que esses serão os principais encaminhamentos dessa audiência tomando cuidado de não dizer o que fazer porque se nós fizermos isso nós estaremos fazendo o mesmo de quem implementou aquilo que não está dando certo não escutar a comunidade então o direito de escolha o direito de você ter políticas que combatam a desigualdade da infraestrutura o processo de ter uma formação continuada que atenda que não que não faça o ataque à profissão docente da forma como bem sintetizou a professora Alida antes de nós encerrarmos estou sintetizando quase cinco horas de escuta dessa audiência que é insuficiente nós devíamos ter aqui mais regiões do estado falando nós não mas precisamos de ter mais espaços mas ela cumpriu com muita representatividade essa esse nosso esse nosso trabalho aqui na comissão eu a comissão de educação ciência e tecnologia na há uma semana visitou uma escola estadual em Betim que participou enormemente aqui das atividades de hoje na escola os alunos falaram muitas coisas e várias vezes os alunos se referiram a um professor na escola como aquele que faz tudo que faz tudo o tempo inteiro esse professor faz tudo depois nos levou todos nós da equipe da assembleia para conhecer vários pontos da escola e foi nos mostrando o jardim que ele cuida e que tem flores foi nos mostrando a horta que ele cuida foi nos mostrando cada ponto da escola que apesar da ausência de investimento público que isso é real na escola o zelo e o cuidado ele abriu a sala para nos mostrar as maquetes que são desenvolvidas pelos alunos então nós tomamos a liberdade professor Marcílio de apresentar o seu trabalho numa reunião da comissão de educação que por maioria de votos os membros da comissão votaram por um voto de congratulações ao senhor pelo trabalho então eu queria encerrar essa audiência celebrando o seu exemplo e dizendo de que em cada escola que nós temos visitado é que nos faz entender o que a gente faz aqui na assembleia legislativa porque os profissionais da educação o que eles têm desenvolvido nas escolas estaduais apesar de tantas coisas é um processo que precisa ser reconhecido é claro que votos de congratulações é muito pouco diante da profissão diante das necessidades diante da carreira um professor me dizia que quando nós prestamos a homenagem às professoras assassinadas Beatriz no Espírito Santo a professora recebe pela titulação dela então se você tem um mestrado e é contratado por um mestrado você está recebendo por ele é só aqui em Minas Gerais que parece que tentam nos expulsar que um professor se ele é designado com mestrado ele recebe como se somente graduação tivesse então a gente continua trabalhando para alterar esse estado de coisas mas eu também aprendi que para alterar esse estado de coisas a gente precisa celebrar celebrar as coisas celebrar as pessoas para que a gente entenda o porquê que a gente precisa continuar lutando por uma educação pública de qualidade eu queria entregar ao senhor a sua homenagem aprovada pela comissão de educação pelo trabalho que o senhor desenvolve para nós terminarmos eu só peço desculpas porque eu devia ter feito isso quando o auditório estava completamente lotado dos estudantes eu estou fazendo dentro da reunião da comissão mas eu devia ter feito isso um pouquinho mais cedo mas aí vocês levam depois essa homenagem e a gente faz lá um abraço também na escola eu gostaria que o senhor viesse aqui recebesse essa homenagem eu não ia perder a oportunidade considerando que foi uma escola visitada é de ensino médio de tempo integral e esse exemplo de cada canto que a gente visita da escola e o trabalho eu queria dizer sobre isso às vezes profissionais da educação são injustamente acusados que só pensam nos salários se pensassem nos salários eles estavam todos tentando mudar de profissão eles continuam na profissão lutando por salários melhores mas a gente também tem que descaracterizar essa falsidade de que o professor não discute outras coisas que o professor só luta por salário porque os debates feitos aqui de conteúdo sobre as questões pedagógicas sobre a questão curricular sobre o cotidiano da escola demonstram o compromisso de cada profissional da educação como educação pública de qualidade então a gente precisa resgatar inclusive esse respeito que nós precisamos ter com cada uma das nossas professoras e cada um dos nossos profissionais da educação então vou entregar para o senhor foi aprovado então é oficial olha só não é a minha opinião só mais era a minha opinião antes agora é a opinião da Assembleia Legislativa porque está assinada pelo presidente da Assembleia estamos chiques deputado Agostinho Patrus e o primeiro secretário deputado Tadeu Martins Leite Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais atendendo a requerimento da deputada Beatriz Serqueira congratula-se com o professor Marcílio Eustáquio de Cássio Silva pela dedicação aos alunos à profissão de docente ao ensino de ciências e à comunidade escolar então nossa gratidão tá bem? pode registrar que a gente está te dando fazer um registrozinho então a gente pode dar um sorriso vou entregar para o senhor se eu quero falar eu só quero agradecer eu só quero agradecer e esse agradecimento aqui é por todos os professores que sempre lutam então todos os professores fazem isso a gente não está aí para receber salário não a gente quer ver nossos alunos firmes fortes e formando tendo um futuro então a gente faz isso para o futuro dos nossos alunos não precisa ter dinheiro a gente consegue fazer com nosso esforço e nossa dedicação muito obrigado à Assembleia e a todos aqui presentes nós que agradecemos mas precisa ter salário? sim, Marcílio precisa ter salário? sim salário decente digno correto que valoriza os profissionais por isso a gente continua fazendo a luta pessoal posso finalizar? posso quero muito agradecer então a gente tenta fazer metodologias que resultem naquilo que seja importante para as pessoas então eu quero agradecer a quem acreditou que essa metodologia de atividade poderia ter dado certo e deu certo uma audiência em que nós escutamos 30 pessoas tinham centenas de pessoas acompanhando pelos canais da Assembleia Legislativa então nós cumprimos uma tarefa importante municiamos o governo federal municiamos o governo do estado para entender a realidade e a partir dessa escuta da realidade fazer a política pública que atenda a população e aqui na Assembleia nós vamos continuar elaborando produzindo fiscalizando denunciando empurrando para que as pessoas tenham empurrando sempre para que nós tenhamos uma educação pública de qualidade então muito obrigada nós vamos apresentar o documento em reunião posterior da Assembleia vamos submeter a votação aqui da comissão encaminhar o governo do estado encaminhar a equipe de transição do presidente Lula que está fazendo os trabalhos em relação ao que será Minas Gerais Minas Gerais não Brasil a partir de 2023 e na próxima sexta-feira nós realizaremos aqui na Assembleia uma escuta das entidades sindicais exatamente de forma geral sobre o que quem luta por educação quer que seja que seja encaminhado à equipe de transição então nós também estamos construindo um processo público coletivo e transparente de dizer o que nós queremos na pasta da educação aí é geral não é só ensino médio para a equipe de transição será na sexta às 10 horas e na sequência a gente torce pelo jogo da seleção não é isso que tem jogo também então faremos isso na próxima sexta-feira cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e todas determino a lavratura da ato agradeço a participação de todos os estudantes profissionais da educação do vereador Bartomelio de Viçosa enfim de todos que participaram conosco a presença da secretaria de educação que esteve conosco durante toda a audiência pública determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos deu certo acho que deu Marcílio obrigada